Salve, família de capetas e capetos, lovers and haters, estamos aqui no ar, pontualmente hoje, nessa quinta-feira, e muito eufóricos, porque o papo promete, aquilo amplifica, porque hoje a gente recebe a nobre, ilustre presença desse cara, Sérgio Sacani, muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço demais, cara, eu sou muito fã, não é pouco não, muito fã, muito, desde os primeiros álbuns, foi nos primeiros shows do Angra, entendeu? Sempre, e, pô, cara, é uma honra, sim, estar aqui, muito obrigado pelo convite, de verdade. Pô, imagina, cara, eu que agradeço, e acho que eu já tinha essa curiosidade, essa vontade de conversar com você, não só pelos assuntos lunáticos, no bom e no mau sentido, mas pelo seu interesse pela música, né, o fato de você ser um batera. Acho que é demais, hein? Não, mas você toca bateria. Cara, eu toquei bateria uns bons anos, viu, da minha vida, quando tá na faculdade, né, quando você tá na faculdade, aí eu estudei, fiz geofísica aqui na USP, e na USP, toda sexta-feira tinha festa e tal, né, e a gente via aquelas bandas ali e falava, cara, isso aí não pode ser tão difícil assim, né, mas é foda pra caramba. E aí acabamos que montamos uma banda e tal, e cheguei a tocar num bar aqui em São Paulo, por incrível que pareça, eu toquei num bar na Lapa durante uns quatro meses, e o cara adorava, porque assim, era ruim pra caramba. Mesmo? Mas a gente levava tanta gente, que o cara deixava o jeito de tocar. O pessoal da faculdade? É, o pessoal da faculdade ia, cara, e pra você ter uma ideia, quando acaba a cerveja e a batata frita no bar, quer dizer que foi muita gente, né? É verdade. Então... Vocês esgotavam. Esgotavam. Então o cara adorava, não, continua vindo aí, não tem problema, não, vambora. Eu falei, beleza, então. E depois disso, eu cheguei a estudar, fiz aula de bateria por um bom tempo e tal, alguns quatro, cinco anos e tudo, sabe? Só que é aquele negócio, né, cara, assim, pra... É lógico, né? Cada carreira que você vai seguir, você precisa de uma dedicação, né? Sim. Então assim, pra brincar, no meu casamento eu toquei bateria. Ai, que legal. Toquei bateria no meu casamento. O que você tocou? Que música? Cara, então, eu tô... As músicas que eu toquei no meu casamento foram do... Eu toquei... É... Aquela banda Live. Conhece aquela banda Live? Sim, sim. Isso, então. Puta, tinha umas boas deles, hein? Então, eu tocava Pen Lies in the Riverside, tocava aquela Selling the Drama. Olha só, eu não lembro pelo nome da música. É, mas... Mas eu me lembro que eles vieram meio que na época do Grunge. Isso. Ou um pouquinho depois. Um pouquinho depois, isso mesmo. Sim. E eram uns caras maneirinhos. E eu toquei aquela... Eu toquei... No meu casamento eu toquei Sweet Caroline, jogou que o Sweet Caroline conhece, né? Sim. É aquela música meio que não tem autoria, né? Que ela é uma música meio perdida. Tem um mistério. Tem. E o pessoal tocam ela muito em jogo de beisebol nos Estados Unidos e tal. Como é que é? Você lembra o pedacinho? É... Como é que é? Sweet Caroline... Ah, sim, 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 sim. Sabe qual que é? Muito legal. Essa música aí, ela ficou famosa com o Neil Young cantando ela. Acho que foi isso, sabe? Mas não é dele, não. É uma música daquela de... Tipo, parabéns pra você, que você não sabe muito bem a autoria, né? É uma música que tem. Então... Toquei essas músicas, assim. Coisa bem básica, sabe? Mas só pra brincar mesmo. Se você já toca músicas que você gosta de ouvir, já é uma conquista pra quem aprendeu o instrumento, você não acha? É. Mas, assim, eu nunca toquei o que eu gostava de ouvir, porque era muito difícil. Não, eu gostava de ouvir, né? Mas, assim, eu sou do metal, entendeu? De ouvir, eu gosto mesmo de ouvir metal, entendeu? Iron Maiden, Desde Sempre, Angra... Você curtiu o novo do Iron? Gostei demais, cara. É? Gostei demais. Você gostou? Eu gostei. Eu gostei, mas assim, óbvio, né? Ainda não... É diferente o tipo de impacto. Ah, sim. Do que da época que lançaram o Peace of Mind. Ah, não, com certeza. Com certeza, com certeza. Mas tava faltando. Que tava... Eu, adolescente... Quantos anos você tem, por sinal? Eu? Quarenta e seis. Ah, então nós somos da mesma geração. Ah, somos da mesma. É, quando lançavam os álbuns e a gente ficava eufórico pra ouvir, ia na casa de algum amigo, né? Exato. Que era uma época que não tinha aqui, né, as coisas. Não tinha as coisas. Era complicado demais. Lançavam antes, fora, depois, aqui no Brasil. E depois de muito tempo, né? Isso é uma coisa que o pessoal não sabe, né? Porque hoje é muito simultâneo, né? Mas na época não era, né? Não era. Era um negócio... Você precisava ir na casa de algum amigo. De repente, algum tio veio dos Estados Unidos e trouxe. Era isso que acontecia. Exatamente isso. Então, eu sempre fui assim, mas gostava muito de ouvir metal, entendeu? Então, era o meio... E ainda mais que eu morava no interior de Minas. É mesmo? Eu morei em... Em qual cidade? Uberlândia há muitos anos. Ah, sim. Vissosa, que é uma cidade bem pequenininha. Sim, tem doce de leite em Vissosa. Vissosa? Não, não tem o doce de leite, não, cara. Tem só o melhor doce de leite do mundo, tá? Não, não. Do mundo. Ah, não. Porque isso daí é verdade que me contaram que as crianças de Vissosa recebem lavagem cerebral quando criança... Exato. Pra repetir isso até morrer. Pode ser também. Porra, não é verdade, não é? O mundo é grande. Pode ser. Tem alguns na Argentina, é melhor. Mas, assim, não melhor, assim, no mesmo nível. É, não. Não, no Uruguai. No Uruguai tem um bom pra caramba. Ah, é? Na Argentina a gente não pode admitir, né? Não, não pode. Mas não vamos admitir. Não, mas fala que o do Uruguai que é bom. Agora, Vissosa tem um negócio muito legal, cara, que a primeira vez que eu fui num show de música na minha vida foi no ginásio de esportes da UFV, que é a Universidade Federal de Vissosa, e fui ver Paralamas do Sesso, cara. Ah, que legal, cara. Paralamas do Sesso. Que anos era? Ah, eu era muito novo, cara. Isso aí era... Eu tinha 10 anos, uma coisa assim. Então, era aí, você me falou. 85, era 84. Era naquela... Um pouquinho antes do... Foi um pouquinho antes do Rock in Rio. Ah, no céu. Porque eles tocaram no Rock in Rio, né? Sim. E era, meu, aquela época... Era a época, né? Pegou fogo. Heavy metal pegou fogo, né? Isso. Virou uma febre, assim, na molecada. Não, foi demais. Quando o Iron tocou no Rock in Rio a primeira vez, né? Sim. Em 85, foi o maior público. O Power Slave. Exato. Eles trouxeram o palco do Power Slave, meu. Puta, que... Foi um negócio... Uma das grandes frustrações da minha vida é não ter ido, sabe? Eu... Mas era novo demais, né? Não ia dar pra ir, né? É. Meu, eu... Ah, você não. Eu sou 4 anos mais velho. Ah, tá. Mas mesmo assim, era novinho pra ir no Rock in Rio naquela torreira. Tinha 13, né? Sabe o que foi o pior? Eu fiquei com medo de perguntar pro meu pai. Eu ia ter que achar um jeito de ir pro Rio, ficar lá, etc. Achar gente pra ir comigo, né? Sim. Algum adulto, maluco, mas ao meu redor eu não encontrei. E depois do Rock in Rio já passado, meu pai falou assim... Eu falei, eu não entendi por que você não foi no Rock in Rio. Olha só... Eu não saí da televisão, olhava todas as notícias, eu ficava ali, era verão e eu tava no... Em Tenhaém, curtindo e tal, mas... Mas eu não saí de frente da TV, porque eu queria ver cada show e foi... A transmissão também foi impecável. A transmissão foi impecável e talvez foi um dos melhores lineups da história, né? Que é ACDC, veio... Puta, Whitesnake. Whitesnake. E veio os caras só no auge, né? Com o John Sykes. É. O Whitesnake veio com o John Sykes ali. Tava todo mundo no auge. Tava. Foi impressionante aquilo ali. Não foi, cara? O Death Leopard foi cancelado porque foi quando aconteceu o acidente com o Alex Allen. Exatamente. E botaram o Whitesnake que ninguém sabia quem era. Exato, é isso mesmo. Não fazia tanto tempo que ele saiu do The Purple, né? Isso mesmo. Então, foi essa época aí, cara. Não, e era legal demais. E aí, quando você vê, quando você é criança, né? E vê na televisão um show igual um do Iron Maiden da vida, né, cara? Que é um negócio cinematográfico aquilo lá, né? E até hoje é, né? Mas quando você vê aquilo a primeira vez, aquilo lá impacta qualquer pessoa, né? Que você... Ah, no começo... E o legal do Iron Maiden... O Iron Maiden tem coisa pra caramba, né, cara? Primeiro você acha que é só uma barulheira, né? É o que todo mundo acha, né? Pô, outra barulheira, tal, não sei o quê. E depois você vai ler as letras, né? E entender a própria capa dos discos e tudo, né? Porque o Bruce é um cara historiador, né? Estuda, doutor em história e tudo, né? Então, as letras têm tudo a ver com momentos históricos da humanidade e tudo, né? E eu tenho uma história muito legal com o Iron Maiden, cara. Que é a seguinte, é... Um dia eu tava em casa e peguei o jornal, assim, e saí isso há muito tempo. Isso era em 93, 94... É, acho que era em 94. Peguei o jornal e veio assim... Criança é expulsa da escola... Sabe por quê que ela foi expulsa? Não. Porque ela escrevia as letras do Iron Maiden, cara. Ela copiava no caderno. Ela copiava no caderno. E ela foi expulsa da escola. Era você? Não, não. Isso aí foi em Ribeirão Preto. Porque a professora achava que a criança tava endemoniada. Tava possuída pelo demônio. Exatamente. Tinha muito isso, né? É. Então, e eu li aquilo, cara. Eu fiquei revoltado. Mas fiquei muito revoltado mesmo. Muito. E eu fui lá pra Ribeirão Preto, cara. Eu fui pra lá. Compadecido da dor dessa criança. Eu fui pra lá e falei, cara, não é possível. Porque eu, na época, eu já entendia. Eu falei, cara, isso aqui... Eu até falei ontem no meu podcast com a Dani, que é uma cult Iron Maiden pra caramba. Se você pegar as letras do Iron Maiden, você estuda história, cara. Você não precisa nem encostar em livro nenhum. Se você pegar as letras, você vai... Aliás, fica aqui uma dica atualíssima de letra do Iron, que é o Two Minutes to Midnight. Sim. Que nós estamos vivendo agora, que eles fizeram em homenagem àquele relógio que conta o fim do mundo. Então, é dois minutos pra meia-noite, que é dois minutos para o fim do mundo. Então, ele conta toda a história ali do que que tá acontecendo, de como que as guerras, de como que as coisas podem levar ao fim da humanidade. Eles falavam muito da nova ordem mundial, né? Exatamente. E agora tá em pauta de novo, porque essa nova ordem suposta, né? Ficou tão na sombra por tantos anos... Suposta, tá? Porque nem... Não sei o quanto conspiração é isso, né? Mas agora voltou o assunto. Eu vejo nas notícias. Né? Então... E o que aconteceu? Eu fui lá pra Ribeirão Preto, despenquei pra lá, cara. Fui lá e falei, cara, eu vou dar um jeito disso aqui. Eu fui lá na escola e fui brigar, cara. Eu cheguei lá, eu falei... Quantos anos você tinha? Não, eu já tava na faculdade aqui, já tava estudando. Já tocava bateria? Não, não tocava ainda. Mas já gostava muito do Iron, né? E aí eu fui lá e conversei com a professora e tal, né? Falei, cara, olha, não é possível. O que você tá fazendo? Olha essa letra aqui. Isso aqui é uma história e coisa assim e tal. e fui explicando pra ela. Readmitiram a criança na escola. Você salvou essa criança da... Não sei se salvou. Do expulsão. Talvez ficasse melhor até fora daquela escola ali, né? Mas enfim... Mas aí, olha só que engraçado. Passam-se vários anos. Aí eu já tô trabalhando. Eu trabalho com petróleo, né? Meu trabalho mesmo é com petróleo. Você me falou aquele dia que a gente conversou. Então eu embarquei e tal e eu viajava muito. A mãe daquela criança lá, ela era comissária de voo. Muitos anos depois, isso foi 2012, 2010, eu tava dentro do avião. Aí veio uma comissária e veio falar comigo, do nada. Falou, ah, você não vai lembrar de mim, não. Mas eu vou te falar quem que eu sou. Eu falei, não lembro mesmo. Falei, ah, eu sou a mãe do menino e tal. Olha que legal. Olha que doideira, cara. Uma doideira, né? O mundo dá voltas, né? Dá voltas. Então eu fiquei com esse negócio e... E quando o Iron Maiden esteve aqui a última vez, muita gente fez até podcast sobre as letras do Iron, contando essa parte de história. Então assim, ouça o Iron, cara, porque é muito bom. E entenda a letra. E se você não gosta de ouvir, ouve, leia a letra. Leia a letra que você vai entender. Tá indo mal em história? Pega a letra do Iron Maiden, não sai nem ouvir. Exatamente. Não é? Então isso aí é muito legal. E o Angra também tem letras sensacionais, né? Sim. Eu sempre curti de letras, cara. Eu acho que a música, pra mim, o Iron Maiden, por exemplo, a viagem se completa com a letra. A viagem se completa nessa fusão entre a música e o que vai se dizer. E às vezes, algumas bandas acham que se preocupam demais, ou só com um ou com o outro. E o que eu curto mesmo, independente do estilo, é essa fusão. E nem tô falando de uma coisa assim de profundidade intelectual, nada disso. Porque Mamonas Assassino, por exemplo, eu adoro, que é um negócio super coerente, bem feito. E coerente com a proposta. Ah, sim. Isso que é importante, né? É, porque se tem uma proposta, você tem que ser coerente com ela. Exato. Eu faço a nossa banda, a gente mexe com, sei lá, assuntos que eles acham que são profundos, ou não sei, e de repente o cara escreve, mas na prática, a ideia é interessante, mas na hora de realizar a ideia, a ideia pode ser superficial, né? Exato. Eu acho que por isso que eu falo, arrisque menos, não fique querendo criar uma coisa tão grandiosa. Porque se você propõe algo grandioso, e não for essa inconsistência, vai fazer a roda não girar. Então é melhor você propor algo um pouco mais modesto, e ser coerente. Com certeza. E aí você vai expandindo. Ah, vou agora aprofundar mais. Mas se você não tiver a coerência, a linha, né? A linha, aquele fio da meada, né? Que amarra tudo. Exatamente. Aí é demais. Lá na, você... As suas pesquisas na Unicamp, você é pesquisador na Unicamp, né? É com petróleo? É com petróleo. O assunto é petróleo? É petróleo. É mesmo? Qual que é o assunto agora? Cara, assim, eu cuido de... Eu ali na Unicamp, na verdade, a gente cuida de um campo do pré-sal. Entendeu? Do pré-sal brasileiro, que é essa nova província. Que foi descoberto. É, foi descoberto há mais ou menos uns... É que já faz um tempo... É porque a gente sempre acha que foi perto, né? Mas o tempo vai passando. Foi ali 2004, 2005... Não era na época do governo Dilma? Era na... Na verdade foi o Lula, né? Foi na época do Lula que descobriram o pré-sal. Foi no Lula. E aí até você... Que foi uma polêmica até. Se é útil, se não é útil. Se vale a pena explorar, se não vale. Quanto vai conseguir de coisa conforme... Exato. Comparado com o gasto que vai ter pra tecnologia... É porque é muito complicado você tirar petróleo do pré-sal. Muito, muito. É mesmo. Muito profundo, é isso? É muito. Fura muita pedra. Fura... O pior nem é que se fosse furar pedra, tava tranquilo. Porque a pedra é fácil de furar. O problema do pré-sal... Por que ele tem esse nome, né? Porque ele é uma camada com petróleo que fica embaixo de uma camada de sal. Sal, sal mesmo. E você perfurar o sal é complicado. Porque o sal, ele não é, tipo, duro igual uma pedra. Ele é um negócio plástico. Certo. Então, à medida que você vai furando o poço, o poço vem desmontando. Então, é toda uma nova tecnologia de como você preparar o poço e fazer isso pra perfurar. Além de ser muito profundo. Tem campo aí no pré-sal que fica sete, sete quilômetros e meio de profundidade. Nossa. Então, você fura sete quilômetros pra chegar na camadinha que tem o petróleo. E primeiro vai até o fundo do mar. Depois mais sete quilômetros, é isso? Isso. Exatamente. Olha só. E qual é a profundidade no mar? Porque eu acho que o ponto mais profundo do mar é tipo 11 mil metros. Isso. Aí a gente tá falando da Foz das Marianas, né? Não, só pra saber assim. Isso, é isso aí. Mas aqui no nosso pré-sal, qual é a profundidade? Não, aqui a profundidade do assoalho oceânico é uns dois mil, dois mil novecentos metros. É uns três quilômetros de água. Ah, tá. E aí mais sete. E depois começa o... Deixa eu falar. Olha só. Não é curioso que o nosso ponto mais profundo no mar seja semelhante com o ponto mais alto da Terra, que é o Everest? É. Não é curioso? É curioso. Tipo, a Foz das Mariana é 11 mil. É. 11 mil de profundidade. E é cavocado assim também. São picos, né? E chega no fundo do mar como se fossem umas... Você tem montanhas. Montanhas. E aí tem uns picos assim. E aí você tem a Foz, né? É, as Foz. Mas a Foz das Marianas é um lugar interessante porque é onde você tem uma... A Terra é dividida em placas tectônicas, né? Que a gente fala. A Foz das Marianas é onde uma placa tá entrando embaixo da outra. E aqui nesse buraco aqui que fica é onde você tem as Foz das Marianas. Deixa eu fazer uma pergunta. É uma coisa que eu li. Só que hoje em dia a gente não sabe o que a gente tá lendo, se é verdade ou não, né? No começo da pandemia, ou um tempo depois da pandemia, eu li uma notícia de que as placas tectônicas estavam... Por conta das cidades estarem mais tranquilas e com menos movimento de carro, as placas tectônicas... A fricção entre elas também tava mais tranquila. É verdade? Não foi bem isso, não. O que acontece foi o seguinte. Como tinha menos gente andando e tal, se você colocar um instrumento aqui pra medir, ele vai ficar medindo um ruído. Certo. Passa um carro na rua, passa não sei o quê, você fica medindo esse ruído. Isso aí foi muito bom pra gente, na verdade. Pesquisa. Que zerou, de certa forma. Porque o ruído ficou muito baixinho. Então meio que acabou o ruído mesmo. Então foi isso que aconteceu. Pelo fato das pessoas ficarem em casa e tal, bem no auge ali da pandemia, o ruído sísmico, que a gente chama, ficou praticamente zerado. Entendi. Então pra fazer vários estudos, isso aí foi muito bom. Muito bom mesmo. Teve um vídeo muito legal, também na mesma época, que passavam os animais no meio de Paris, animais selvagens começaram a voltar pra... É, porque tava tudo quieto, né? Exatamente. Foi tão emocionante. Eu falei, nossa, os animais vão dominar, a gente vai ficar aqui, morrer de Covid dentro do apartamento. Vai voltar tudo, né? Mas eu fiquei emocionado, eu não sei pra quem que eu torcia, sabe? Pra ser humano, pros animais. Juro. Fiquei um pouco em conflito, né? Com certeza. Não, já que a minha opinião não importa, porque a ordem cósmica, o que vai adiantar a minha opinião? Não é verdade. Mas assim, se eu tá sempre em casa assistindo esse jogo, pra alguém você tem que torcer. Alguém tem que pegar o lado de alguém, é verdade. Eu torci pelo empate, no fim das contas, o equilíbrio. Tá certo. Mas é, então eu trabalho com isso aí, faço pesquisa no pré-sal aí, resolvendo os pepinos que a gente tem pra tentar produzir mais, melhor, né? Que é o que a gente precisa, na verdade, né? Sim. Fico imaginando os sons que emitem aquelas... Aqueles... As brocas. As brocas gigantes. É, trabalhar em... Eu trabalhei muito tempo em plataforma, né? Trabalhei muito tempo embarcado e tudo. É um ambiente terrível. É barulhento. É barulhento. É porque é muito barulho diferente, né? Sim. E aquele negócio todo de aço e com maré e com onda batendo, aquilo lá tudo se contorce, retorce, entendeu? Ali é literalmente o heavy metal. Ali é o heavy metal. O metal ali, tipo... Ali... Ali só o metal salva, viu? Porque é só você pôr no heavy metal pra ficar meio isolado daquele... Sim. É... E gosto musical? Você começou a tocar bateria, você falou na faculdade. Mas você já... E aí você gostava também de Iron Maiden na adolescência. Então, mas aí, porque o que eu ia falar é o seguinte, cara. Eu nunca toquei o que eu gostava mesmo. Porque era um nível muito... O que você realmente gostava ou precisava estudar mais? Precisava estudar muito, né? Aí você teve que fazer uma escolha, porque você pesquisa isso, aquilo e... Exatamente. Aí eu... E a música? Ela... Até que você falou, pô, não deve ser tão difícil, né? É, mas é difícil pra caramba. Você tá observando o movimento. Exatamente. Quando você tá olhando, você observou o movimento. Você fala, ah, tá. O movimento não deve ser difícil. Mas aí na hora que você pega... Entender, né? É muito foda, né? É muito, cara. E é um estudo, cara, que nunca um músico vai saber tudo. Nunca. Não tem como. Exato. E... Tampouco, é... Como fala, tocar tudo ou entender tudo. Ah, não. Não, e aí você vai se especializando, né? Exato. Você tem que seguir num nicho. Não, isso é... O mais legal de tudo é porque em toda área é assim, né? Então você vai acabar especializando naquilo, né? Então, não tem... Até porque a gente tem uma limitação, né? Cognitiva também, de compreender a grandiosidade de uma ciência no seu todo, não é verdade? Exato. E aí, você quer ser bom naquela área específica. É difícil ter um cara generalista demais ainda, mas na música, né? Que são coisas muito complicadas em cada uma do seu nicho mesmo, né? Então, o cara... Boa noite, Sérgio. Vem o avô, você tá além aí, ó. É, o pessoal tá chamando o Sérgio. Não, tô tranquilo. Volta pro poço, nós estamos precisando dançar aqui. É examinar o petróleo, minha filha. Volta. Mas você pega um cara que toca música clássica, por exemplo, e coloca ele pra tocar um heavy metal, é... Sim. Coisas totalmente... É, concepções diferentes, né? Todo mundo, é. A música erudita, ela tem uma pureza de... Na performance, muito importante, né? A performance, ela é muito importante. Já a gravação do disco do heavy metal, ela é importante. Tem que ficar impecável. Sim, com a produção toda ali, né? Já o músico, ele estuda pra viajar o mundo, quando aquela música, cada dia é uma gravação daquele coisa. E o ao vivo é o que importa. Ah, é, né? É. Pra música erudita, é ali ao vivo, não adianta você gravar. Mas e pra vocês também, né, ou não? Depois de mil takes, né? A gente grava com milhares de takes e vai e monta. Não, mas e quando pega uma turnê com centenas de shows aí? Ah, mas é, nem se compara com o disco. É claro que você vai aprimorando no caminho, né? Ah, mas comparativamente com a música erudita, não sei se compara. Bom, claro, tem guitarristas e tem músicos que são incríveis mesmo ao vivo. Tô falando, na verdade, tô nivelando por mim, hein? Tá errado. Ah, tem o que que... Pô. Mas o que eu acho que deve ser muito legal, assim, de sair numa turnê igual vocês, né? Centenas de shows. Aquilo lá fica, num momento, fica meio automático, né? Fica. E é a melhor hora. É a melhor hora. Quando a sua rotina é montar um show, tocar, desmontar, voltar pro ônibus e partir pra outra cidade. Entendi. Aí quando você acorda, a equipe já tá montando um novo show, você sai assim, né? Com aquela moletom, vai procurar o café da manhã em algum lugar, que já é numa casa nova, assim, também tem umas plaquinhas, assim, né? Aí você começa a seguir as plaquinhas e tal, o catering, né? E aí você chega, come, aí o pessoal te fala, ó, daqui a pouco você vai passar o som e tal. Ah, ok, obrigado. Aí, tal hora, às vezes você tem algumas horas também. Posso ler alguma coisa, fazer um exercício, sei lá, visitar a cidade, se o tempo for... A rotina ali da turma, né? É, volta, passa o som, come um negócio, faz o show, desmonta, vai pro ônibus, né? E aí vai, né? E aí quando você vê, você tá, tipo, essa é a sua rotina, o seu dia a dia. É bem legal. Eu gosto, eu gosto. Você gosta da estrada? Eu gosto de turnês no ônibus pra justamente ter esse ritmo. Ah, legal. Porque o show, por exemplo, no Brasil, você não faz tantos turnês com ônibus. Porque você não faz show todos os dias no Brasil. Todas as casas de show querem sexta, sábado, primeiro, ou quinta e domingo. Entendi. Quase nenhuma casa contrata você pra segunda, terça e quarta, por exemplo. Então dá tempo de você ir, para em casa. As primeiras datas, você separa um mês pra fazer show. As primeiras datas é sábado e domingo, todo mundo quer. Então você primeiro vende, sábado e domingo pra todo mundo, né? Ou sexto e sábado, desculpa. Sexto e sábado. Domingo começa a entrar, quinta também, beleza. Aí você pode fazer quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda, terça e quarta você não faz show. Geralmente volta pra casa. Aí quebra aquela rotina, né? As distâncias são muito grandes. São, exatamente. Né? Então, é mais difícil você criar esse ritmo, sabe, de tocar de segunda a segunda. No caso do Angra, a gente faz, geralmente, assim, seis, cinco ou quatro dias de show. Aí descansa um. Que pode ser uma terça. Aí você volta na quarta. E tanto na Europa quanto nos Estados Unidos tem isso. Não tem, claro, sábado e domingo são as capitais, né? Mas você consegue preencher com shows nas cidades menores praticamente todos os outros dias, sabe? Estava conversando aqui com o Eloy Casagrande. Eu vi. Estava agora em turnê com o Sepultura. Isso. Vocês estavam falando isso. Aliás, abraço. Boa turnê pra eles. Eles vão fazer shows, se eu não me engano, quase sem descanso. É tipo sete dias e descansa um. Entende? Então você vai de segunda a segunda e descansa na terça. Quarta a quarta, descansa na quinta. Quinta é bem insano. É bem insano. Mas depois de um tempo, você realmente aprende a entrar naquele ritmo. Você tem que dormir. O Eloy falou, cara, precisa dormir bastante. Falou que ele... Ainda mais dele, né? Que é energético pra caramba, cara. Que é um... Você olha e fala, pô, tem saúde. O cara aguenta. Não, cara, se não descansar, se não dormir... Tem que se cuidar, né? O cara tem que se cuidar, né? Aqui é o ganha-pão dele, né? Vai fazer o que não tem como, né? Sim. Cara, tem um assunto que eu adoraria falar contigo, que mistura música e ciência, né? Desculpa. Que é a série harmônica. Sim. A série harmônica. Aquele momento de conscientização de que a música, a musa, né? Uma das grandes musas da Grécia era também uma ciência. Que eles entenderam que não era só vagabundagem. Mas eu acho que lá na Grécia nunca ele foi tratado assim, não, será? Não, isso que eu tô falando. Não. Exatamente. Mas se você pega, por exemplo, no Asterix, lembra do Asterix? Tinha o Chatorix, que é o que ficava na lira. Porque o músico que fica na lira é o chato, pensa. Sim, claro. O cara tá lá fazendo, os deputados estão ali resolvendo um negócio. E ele tá fazendo aquele fundinho, né? Porque o músico, ele adora se expressar através da música, não é? E muitos músicos têm um público que gosta de vê-lo fazer isso. Exatamente. Mas nem todo músico tem um público que gosta de vê-lo se expressar através da música, né? É que é uma vontade, mas é uma urgência. Eu mesmo, você sabe que a maior parte do tempo eu sou vaiado. Vaiado, não é, não. Juro, juro. Porque às vezes eu pego o violão no momento que as pessoas não querem tocar o que eu toque. Você tá no meio da família, a gente tá vendo TV. Ah, tá. Vai em casa, né? É. Tudo bem. Tem que estar vendo TV. Tudo bem. Tudo bem. É a hora que eu tô lá, no aconchego do lar. Vou tocar um negócio. Com a paz de santo Deus. Porque a maior parte do tempo o músico tá preparando, né? Sim, claro. Ele não pode ser. Ah, não. Você, quando tá no palco, brilha. Brilha-se e estudar. Claro, tem que estar... Você perdeu, né? Perde ali o movimento, acabou, né? Exato. Mas o negócio de série harmônica... Cara, o negócio de música tem várias coisas muito legais. Vou começar com o presente. Atualmente, existe uma metodologia de ensino que é muito aplicada, principalmente nos Estados Unidos, que a gente chama de STEM, que é Science, Technology, Engineering e Matemáticas. Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Aí, com o passar do tempo, colocaram um A aí no meio. Ficou STEAM. E esse A é de Arts. Ai, que bom. Então, eles viram que... E qual arte, né? Então, é assim. Tudo que você faz, tudo que você estuda e tal, é exatamente o que você falou. Tem que ter uma maneira de você se expressar. Então, seja montando uma peça para contar uma história de um fato científico, seja criando uma música para contar, como a gente já falou aqui do Iron Maiden, contar alguns fatos, algumas coisas. Então, quantas vezes não falam da maçã caindo na cabeça de Newton? Exatamente. Não é uma história? É uma alegoria. Exato. Então, isso é muito importante e a música hoje, ela está fazendo muito parte disso. Fora que, aí voltando no lance das séries harmônicas e tudo mais, a gente sabe que a música, né, cara, ela é uma coisa, assim, matematicamente muito bem feita. Sim. Muito bem feita. Então, as notas, como elas são divididas, as tonalidades, né? Tudo isso é muito... E eu acho que quando o músico, ele entende a essa matemática, acho que fica muito mais fácil até para ele fazer música, tocar e tudo. Os anjos cantam quando você entende, né? Você fala, vou dominar o mundo. É uma sensação de poder mesmo. Quando você entende a geometria... Sim. Ao redor dos sons, né? Por isso que eu sou muito fascinado com a série harmônica, porque basicamente a música, ela não foi inventada, ela foi percebida. Exato. Se você ouve ser harmônico, que é o primeiro harmônico, é uma oitava. Depois, se eu não me engano, é outra oitava. Depois tem a quinta. Aí é uma quarta. E essa quarta já é uma outra oitava. Depois a terça maior, a terça menor. E essa combinação gera uma quinta. É um eco da outra quinta. Então, assim, 200 hertz, por exemplo. Para ficar fácil. 400 hertz é já a oitava. Sim. Então, 800 hertz é a oito-oitava. Só que 400 mais 200, que é 600, está na série harmônica. Isso. Então, você vai somando essa quase que uma coisa meio fibonática. Sim. E é isso mesmo. Que é um efeito acústico. Não é que nós inventamos, nós humanos. E a história da música, basicamente, é o ser humano percebendo, aguçando a sua audição para perceber mais harmônicos. Entendeu? Então, a gente não precisou, para caçar, para... Lá na Idade da Pedra, a gente não precisou para caçar ou para transar, para procriar, entender a série harmônica. Não era uma necessidade. Mas a gente teve o luxo de ter consciência por alguns milhares de anos e poder ir percebendo e ir organizando isso, né? Com certeza. Então, conforme foi acontecendo na história da música, a música modal, a música da Grécia, depois, quando os cantos gregorianos ecoavam naquelas igrejas, aí sim eles conseguiam ouvir esses harmônicos. Aí conseguiam, porque tinham as reverberações e tudo, né? Exato. Isso. E aí o ouvido percebeu algo que é um efeito acústico, que acontece na natureza, quando um trovão bate perto da montanha, tem uma porrada de harmônico aí. Não, e você fala que não, mas quando se percebe exatamente isso, que os sons da natureza, que você tem um som mais grave, que você tem um som mais agudo, e isso vai tendo significados, né? Vai tendo significados. Então, por exemplo, quando um trovão, mais alto, está mais perto, mais baixo, hoje é, lógico, hoje é básico a gente falar isso, lógico, né? Cara, só que imagina, o ser humano está ali, não conhece nada, e dá um negócio, que hoje você chama de trovão, só que ele nem sabia o que era. Sim. Um dia ele ouve um barulho que está muito alto, outro dia ele ouve um barulho que está muito baixo, só que ele percebe que o barulho é o mesmo, mas tem uma modulação diferente, tem coisas diferentes. Então, isso aí está muito ligado, eu acho que está muito ligado, sim, com a história da humanidade, cara. É. E vem, e uma coisa muito legal, que a gente até falou antes, né? Você pega corpos celestes, existem, por exemplo, corpos ao redor de planetas, ao redor de estrelas e tal, que eles estão em ressonância, que a gente chama. O que é ressonância, por exemplo? Enquanto, imagina que você tem uma estrela, você tem um corpo que dá três voltas ao redor dessa estrela. Enquanto esse corpo dá três voltas, o que está mais distante dá duas, e o que está mais distante dá uma. Então, você tem uma ressonância 3, 2, 1. Ah, que interessante, hein? E isso se repete em várias situações no universo. Aqui no sistema solar mesmo, as luas de Júpiter, elas estão em ressonância. Puta, sabe que isso me faz lembrar uma coisa interessante. Bom, o que eu quero mostrar aqui no violão, para as pessoas que estão em casa. Mas antes, eu vou falar outra coisa, porque senão eu perco o assunto. Você já tinha... você fala muitas coisas. Não, fala daqueles. Não está conseguindo acompanhar. É, não consigo. Espera aí. Vou até disfarçar, botar uma bateria. Não, é o seguinte. Primeiro, que você falou dessa coisa do som grave, do som agudo, e a nossa percepção humana ali no começo, dando significado, não é? Sim. Tem uma coisa legal no Sapiens, do Yuval Harari, que ele conta também da nossa semelhança comportamental com os chimpanzés, os bonobos, alguns primos próximos. E o lance da mentira, que os chimpanzés também mentem. Na hora de mentir, você dá aquela afinada na voz que o pessoal fala e tudo. Não, no caso dos chimpanzés, é o seguinte. Os chimpanzés, eles têm um barulho para dizer assim, perigo que vem de cima. Ah, sim. E um outro barulho para alertar, perigo que vem de baixo. Então, o perigo que vem de cima pode ser um gavião, tudo aquilo. Perigo que vem de baixo, um tigre, não é? Isso é verdade, está no livro. Você inventou. Isso aí ele estudou. Isso aí é verdade, sim. Então, aí o que acontece, o chimpanzé, ele pega, então tem um macaco chegando perto de uma fruta, ele berra, perigo que vem de cima, né? Avião, gavião, sei lá. Aí o macaco desce, ele vai lá e pega a fruta. Ele dá uma enganada. Ele dá uma enganada. Então, é uma mentira, é uma mentira que ele conta para ele sobreviver. Ele quer. Aquela fruta também tem um competidor e tal, que é muito o que o ser humano faz. O ser humano mente. É só o que o ser humano faz, né, cara? Exatamente. É só o que o ser humano faz. Aí, aliás, se cair a dica preciosa, galera, leiam esse livro, viu? Leiam esse livro, Sapiens, aí, porque toda a parte comportamental, né, e tudo do ser humano, está tudo ali, entendeu? Eu adorei o livro, cara. Eu li duas vezes. E depois, agora eu estou lendo o UGB. Ah, sim, o que eles fizeram, né, em forma de quadril. Fizeram um UGB, é bem legal. Eles acrescentaram um personagem. O próprio Uval é um dos personagens. Sim. Contando para uma criança, né, de maneira um pouco bem mais didática. E aí, ele acrescenta também outros personagens e tal. É bem legal. É porque são coisas profundas, né? E você vai passar para a criança, tem que ser mais... Sim. De um jeito sim mesmo. Mas é muito legal por conta disso aí, né? Então, ele pega esses... Faz esses paralelos, né? Principalmente com esses animais e tudo mostrando como que o comportamento, né, humano, ele vai se moldando aí durante uma prova aí da teoria da evolução. Para quem ainda duvida, que não é possível, mas está aí uma prova da teoria da evolução. Sim. Você não precisa matar o macaco, porque o pessoal fala assim, ah, que teoria da evolução, cara? Se tem macaco, como que a gente está aqui? Eu até conversei já com o Vá, com o Pirula, com a galera aí. O que dá um ar, assim, para a teoria da evolução, que dá uma brecha para a conspiração, é o nome, cara. Porque se ele tivesse dado o nome de teoria da adaptação, ninguém nunca tinha dado problema nenhum, entendeu? Porque o evoluir sempre dá esse significado de que você evolui, quer dizer que o que ficou para trás não presta. Então, ah, o ser humano evoluiu do macaco. Não, matou o macaco. Não precisa. Não. O que a gente fez foi se adaptar a um determinado tipo... Até o cara fala no livro disso aí bastante, né? De como que o ser humano vai se adaptando, as mudanças, as diferenças, e por que que o macaco, ele não se adaptou. Aconteceu alguma coisa ali no meio da história evolutiva. Que a gente foi e virou ser humano e estamos aqui até hoje, entendeu? Sim. Cérebro e tudo mais. Sim. Então, assim, é muito legal. Leiam esse livro aí, Sapiens, que vocês vão gostar muito. Aí você estava falando das ressonâncias, né? Sim. Dos corpos celestes. E eu não sei se tem a ver. Tudo a ver. Mas... Eu vou te acobar. Tá com barulho aqui. Abre. Hã? Tá aberto. Esse é o nosso momento do quem sabe faz ao vivo. É isso aí. É aquele momento de eu... Te falei, te errou pra olhar antes. Ah, dá esporra nele ao vivo, Rafael. Tá saindo só? É o seguinte. Que é... Quando a gente... Não tá, né? Tá, tá saindo sim. Tá saindo. Tá bom, dá pra ouvir? Ah, então é porque a bateria não rolou. Tá bom. Beleza. Então, beleza. Então, vou botar o microfone mais pra baixo. Tá bom? Vou falar bem alto. Não tem problema, não. Aquela... Você estava falando da ressonância. Então, por exemplo, da teoria... A ordem da série amônica é semelhante com esse número que você falou. Sim. Porque você divide a corda na metade, você tem a primeira oitava. Você divide a corda por dois. É por dois, né? Depois por três. Que é esse harmônico aqui. Você tem outra oitava. Aí a quinta, quando você divide por quatro. E aí, conforme você vai dividindo, você vai tendo essa série... Exatamente. Então, tem a ver ou... Tem tudo a ver. É apenas uma coincidência. Não, tem tudo a ver. É isso aí mesmo. É exatamente isso. Como você... Aliás, o pessoal, os primeiros lá, cientistas e tal, como que eles estudavam isso? Com corda, né, cara? Eles esticavam a corda. Ah, sim, sim. Isso aqui é o experimento de Pitágoras. Exato. Batia a corda, depois parava ela aqui, batia de novo, até ir achar o harmônico certo. E aí ele viu que, cara, isso aqui não é um negócio jogado. Isso aqui tem uma lógica nisso aqui. Sim. É porque, na verdade, cara, a natureza é assim, né? A gente só... O ser humano só fez de encontrar esse padrão. O padrão tá aí. Ele precisava ser descoberto. E a gente descobriu. Então, essas ressonâncias entre planetas que tem, entre satélites e tudo, é tudo a mesma coisa. Exatamente. Que legal, cara. Quer dizer, é um algoritmo que rege, que sustenta... Sustenta mesmo. O universo todo, né? Exatamente. E uma outra coisa muito legal que o pessoal tá fazendo hoje, que tem muito a ver com música, cara. Vocês já viram fotos de astro, né? De uma nebulosa, por exemplo. Sim. Daquela fumaça toda colorida. Sim, sim. Então, existe um projeto na NASA que é muito legal. O que é aquilo lá? Nada mais é do que frequências. Só que é radiação numa determinada frequência. Então, a gente tá recebendo aqui... O quanto daquilo lá é matéria e gás? Como que é que a gente... Isso. Pode ser gás, pode ser poeira, pode ser o que for. Mas o que é importante? É que a luz vem numa determinada frequência. Ah, tá, tá. Então, tem uma frequência ali. Então, eu tenho a parte vermelha, uma frequência, a parte azul é outra frequência e tal. Tá. O que o pessoal fez? Criou um negócio chamado sonificação. Ah, que interessante. Cara, é muito legal isso. É fácil de achar se eu for na internet assim, não? Sonification. 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 Olha aí, pessoal, sonification. Não saia do Amplifica agora pra ver isso. Fica assistindo, meu filho. Você escreve assim, né? Nébula sonification. Tá. A NASA fez esse projeto. Uau, que legal. Porque é frequência. Se é frequência, eu posso transformar em som. Sim. Porque é frequência, eu posso transformar em coisa visual e em som. E essas luzes que você tava falando, que eles catam, eles catam com diferentes raios, né? Tem o raio gama, tem outras coisas... O raio gama, o que que é? É um raio de um comprimento de onda ou de uma frequência X, entendeu? Ou infravermelho é de uma outra frequência. A luz visível é de outra. O ultravioleta é de outra e tal. Então, se isso é frequência, o que o pessoal falou? Caramba, se é frequência e a música, o som, é o quê? Frequência? Sim. Então, essa coisa tem que dar um jeito de casar. Tem que dar jazz. E aí, eles conseguiram fazer, cara. E é muito legal. Então, você dá um play assim, e vem uma barrinha passando pela nebulosa, e aí vem um som. Aí tem nebulosa que dá um som. Então, é resultado de várias frequências, porque a nebulosa... É de várias. É de várias frequências. Uma combinação mesmo. Nossa, que legal. Combinação de várias frequências, o cara criou isso. Chama-se sonificação. Uau. É um negócio muito legal mesmo. É um negócio assim, totalmente... Isso já está acontecendo hoje. Então, fazem imagens, e o pessoal já manda para essa galera fazer a sonificação. Por quê? Tem pessoas que têm problema, que não enxergam. Ah, olha só. Só que elas podem ouvir, cara. Nossa, que interessante. Então, a pessoa, e a gente sabe, né, que o deficiente visual, ele tem a audição dele muito mais sensível do que é a nossa, por exemplo. Sim, sim. E quando o cara ouve aquilo, aquilo lá faz um sentido para ele. Olha só, que legal. Então, é como se a gente conseguisse visualizar aquele objeto astronômico. Cara, é um negócio sensacional. E misturando aí astronomia com música muito, cara. Muito mesmo. Poxa, que barato. Que legal. Que legal. Então, vamos lá. Eu vou ter que esbarrar nesse assunto. Ah, não. Antes, antes, até... Agora estou super confuso. Eu não sei qual que eu falo antes. Pode esbarrar no assunto que eu falo. Eu sou de Libra. É por isso, é por isso. Está indeciso. Não é por isso? Claro, é lógico. Sabia. Você é de que dia? 22 de outubro. Ah, meu filho é de 8 de outubro. Libriano também. Super indeciso. Se tiver dois banheiros, faz cocô na calça. É, mais ou menos. Fica indeciso. O que eu vou fazer? Não, brincadeira. Eu ia te convidar para... Olha a minha indecisão. Me ajuda na minha indecisão, tá? A minha primeira brincadeira seria te convidar a tocar o Octapad. Eu queria que você experimentasse. Vamos. A outra é o seguinte. É o... Não, não. Vamos nessa, então. Já falei, né? Fica falando da outra. A outra eu falo depois. Oi? Ah, é verdade. Prefere? É verdade. Obrigado. O leco me ajuda a organizar meu pensamento. Fé, até sim mesmo. Bonito, obrigado. Vamos lá. A outra é o seguinte. Eu queria falar sobre o método científico. Beleza. E a fé. Sim. Que é uma coisa abstrata e tal, que às vezes não entra, não casa, né? Parece que são polos opostos, eles brigam. Exatamente. E eu acho tão fascinante isso, sabe? Porque são faces da cognição, porque como a imaginação, como a lógica, como a filosofia, né? A própria arte, que agora, graças a Deus, entrou no Steam. Isso, entrou no Steam. Então, a minha questão é, meu palpite é que um dia o F de Face vai entrar também. Aí, ó. Esse é o meu palpite. Acho que ainda precisa de mais namoro pra esse casamento. Alguns anos aí, talvez nem esteja vivo. Mas eu acho que vai. Porque não tem como negar que é uma área da cognição difícil de explicar ou justificar através do método científico, né? Mas eu... Me fascina dar essa tentada, não é, já? Não, com certeza. Não, cara. Isso aí tem umas coisas muito engraçadas, né? Por exemplo, tem a teoria do início do universo, que a gente chama de teoria do Big Bang, né? Que é a mais aceita. A gente não sabe se foi desse jeito, mas é talvez a que a gente tem mais evidências. Ela foi proposta por um grande padre, entendeu? Jorge Lamastre, entendeu? O cara era padre. Mas ele propôs do nada ou ele era um cientista também, um pesquisador? Não, ele era um pesquisador também, entendeu? E ele... Em que... Isso foi no século passado, né? É, foi no 1950, uma coisa assim, que ele chegou a propor isso aí. Mas pra você ver que tem um dos principais observatórios do mundo... É no Vaticano. É o do Vaticano, cara. Entendeu? Dizem que o telescópio do Vaticano tem o apelido de Lúcifer. Eu acho que tem mesmo. É? Eu não sei se é lenda. Não, eu acho que é isso mesmo. Não é? É, mas aí não tá. Mas aí é mais da... Vamos dizer assim, da... É uma palírica, pode ser um cachorro. Podia, podia ser qualquer coisa, não tem nada a ver. Mas, assim, o que que... E tem muita pessoa que é pesquisador, tem... Assim, eu particularmente sou ateu, entendeu? Mas não... Eu já falei, cara, não tem problema nenhum, convivo com todo mundo, tá tranquilo. Mas... E tem grandes pesquisadores que são também grandes religiosos dessa área. E são padres, e são... O meu orientador de mestrado e doutorado, ele nada mais é do que monge budista, cara. É mesmo? É, exatamente. Que interessante. O meu orientador monge budista. Ele ainda é. Ele ainda é. Ele ainda é. Lá da Unicamp? Lá da Unicamp. Agora ele não tá mais na Unicamp, mas ele... Durante o meu doutorado, ele se... Ele foi lá pro... Ele é um budismo mais ocidental, que ele fala. E ele foi lá na Inglaterra fazer toda a parte dele e virou monge. Mudou de nome e tudo. Uau, qual o nome dele hoje? É, Monge Guedan. Monge Guedan. Que legal, cara. Um salve. Aí Armando. Mas você tá vendo? O nome... Você vê o seu orientador, né? Exato. Nós não estamos falando de um cara que simplesmente diz que segue uma religião. Não. Ele é da auto-hierarquia de um determinado pensamento. Não. Ele é um grande pesquisador na área dele. Sim. Assim, grande. Aliás, um dos pioneiros no Brasil e tudo e tal. Estudou com os caras no mundo inteiro. E virou... Não é que virou qualquer coisa. Ele virou monge. E budista ainda. Que o budismo tem todo aquele negócio de você voltar e voltar como... Aquela coisa, né? De você morre, mas depois você volta como um outro ser. É a lei do karma. É. Então, que talvez seja algo muito mais contra-científico do que até uma religião católica. Que basicamente ali, cara, dependendo da linha ali, não tem tanto absurdo científico que eu tô falando. Não. O cara reviveu o morto, andou na água. Absurdo tem. Não, tem. Mas igual o budismo... Eu acho que a fé tem isso. Tem. Esse absurdismo quase imaginativo de aquilo virar uma consciência real, né? E essa consciência, a realidade dessa consciência é que é o grande debate. Porque você pode falar assim, ah, olha, eu não acredito em nada, mas se quiser acreditar nessas loucuras, né? Como um cara andar na água. Mas esses que acreditam que também é discutível se era uma metáfora, se é um... Porque alguns estudiosos, até grandes religiosos, acreditam que são alegorias também. Claro. São histórias... Era tudo figurativo ali, pra até um jeito mais fácil você passar aquela mensagem, né? Exato. Que hoje em dia já não é uma mensagem fácil de passar, imagina antigamente, né? Então eles apelaram pra essas coisas figurativas e tudo, com essa linguagem, né? Então, mas há quem acredita que não. Que não. Que realmente andou. E o que é contestável, que eu acho, é qual é esse limite onde a realidade, ela realmente só... a gente só vai validar se passar pela observação científica. Se não passar por essa observação da lógica e do processo do método científico, a gente não valida como real. A gente valida como absurdo. A gente, do campo do absurdo, tem o campo do mistério. É desconhecido pra mim, pra você e pra... Mas aí, eu acho que nem é assim, cara. É? Eu acho que não. Eu acho que... Assim, porque é uma coisa... Porque assim, eu acho que tem uma coisa é você querer dar uma... Um aval científico pra uma determinada coisa. Certo. Aí, tudo bem dela ter que passar por essa... Pelo método, testar as hipóteses, observação e tudo. Isso é um lado. O outro lado de uma coisa ser... E aí, eu acho que é muito individual. De uma coisa ser real pra você, eu acho que assim, não necessariamente ela precisa passar pela metodologia científica, entendeu? Porque nem tudo é tão científico assim também não, entendeu? Ah, tá. Nem tudo é tão científico assim. E... Nem tudo é tão, né? E pra cada pessoa, você tem o individualismo da pessoa e tudo. Então assim, a pessoa acreditar naquele negócio... O que eu acho é assim, cara. Até o ponto que não faz mal pra pessoa e que ela não se deixa principalmente ser enganada. Eu acho, cara, que é tranquilo seguir e gostar. E se você acha que aquilo é uma coisa que te faz bem... Se a pessoa se sente bem com aquilo... Porque quem sou eu pra chegar e falar... Cara, você se sente bem com um negócio que não é nada científico. Mas não tem nada a ver ser científico, não. Entendeu? Sim. Não tem isso. Se se adequa pra realidade dela... Exatamente. Se faz sentido ali, né? Exatamente. Porque o sentido não precisa necessariamente ser o sentido da lógica. Não precisa ser o sentido científico. Não precisa ser o nexo. Exatamente. É mais o sentido de orientação mesmo. Se te dá um norte aquilo... Exato. Não é? Exatamente. Agora, o que acontece é que tem coisas que, quando a pessoa tenta levar essas coisas pro lado científico, aí, muito provavelmente, algumas coisas ela não vai conseguir. Pois é. Mas eu acho que a gente tá nesse namoro. Qual seria o namoro? O namoro de que algumas coisas, nesses dois caminhos de pensamento, vão ter que cair. Pra convergir em algo que converja em algo maior. Manja. Por quê? Por exemplo, tem um ponto que o método científico, ele precisa da observação humana. Não precisa? É o primeiro. É a primeira etapa. É observar. Ele depende da observação humana. É observar. Então, nem adianta todos os outros, eles já vão estar sendo filtrados por uma observação humana que vai estar lendo a realidade. Sim. Mas a realidade que a gente não consegue perceber, então, ela já não consegue passar pelo método. Por exemplo, qualquer evento fora do espaço-tempo, já é difícil pra observar a unção humana. O cérebro precisa do espaço-tempo. Sim. Pra observar. Então, qualquer evento que aconteça fora do espaço-tempo, a gente já não consegue passar pelo método na primeira etapa. Na primeira etapa, já cai ali no método. Então, vamos supor que fora do espaço-tempo, nós estamos falando do mistério, o desconhecido, suposição, especulação, seja o que for. Né? Sim. A fé, ela entra nessa área aí. Ela entra numa área fora do espaço-tempo. Sim. Entendeu? Por quê? Porque tem um nexo antes do Big Bang, já existia, depois, independente, tem algo que sustenta antes de tudo isso. Como se fosse um... Apenas um conceito. Sim. Só um conceito que não dá pra nem pôr em palavras. Não é? Como se fosse o silêncio absoluto ali. Não, eu entendi o que você tá falando. Como a gente não observa, não vai colocar. Como é que você vai observar essa faixa que você não percebe? Mas qual que é o problema? A fé, ela acredita que você existe além da sua percepção. Sim. Então, o religioso, não necessariamente o religioso, mas o espiritualizado, porque não necessariamente uma pessoa que atende uma religião... E aí, em cada religião, né? A religião é espiritualizada. Tipo, igual um budista, ele tem a existência dele. Ele entende isso. Ele vê o seguinte, a gente existe além do que eu posso perceber da realidade. Exatamente. Além do que eu percebo de mim e do que eu percebo de você. E a gente existe até um ponto onde a gente se conecta e a gente é a mesma coisa. A gente se conecta com uma espécie de matriz. Essa matriz meio que se divide, né? E a gente é a mesma coisa. Mas a cognição percebe como algo diferente. Sim. Então, a ciência, eu acredito que no futuro, o STEAM vai ter um F. Muito bem-vindo, daqui a uns 20 anos. Pra colocar ali, né? Pra colocar, porque é justamente a observação. Através da cognição da fé, que é uma cognição que mistura a filosofia e a imaginação, né? Até menos a lógica, mas a imaginação mesmo. Porque a capacidade de imaginar primeiro, né? Sim. Tem que ter uma capacidade de imaginar. Uma situação meio absurda. Então, mas eu acho que muitas coisas e grandes descobertas podem ter até nascido... Não, com certeza nasceram assim. Nasceram do cara imaginar algo. Exato, exato. Como que você vai pensar o Einstein, cara? Em 1905, ele não tinha nada. E ele começou a fazer simplesmente experimentos mentais. Os experimentos que ele fazia eram mentais. Sim. Ele não tinha onde fazer experimento. E a partir dos experimentos mentais que ele foi fazendo, ele foi criando toda uma teoria. Que hoje, 100 anos depois, a gente comprova várias coisas que ele falou lá atrás. Coisas que ele duvidava dele mesmo. Ah, isso aqui, buraco negro. Não, isso aqui não pode nem existir, cara. Hoje a gente já tem até foto. Pois é. Ah, onda gravitacional. Chegou lá, resolveu. Pô, chegou aqui na onda... Não, isso aqui nós nunca vamos detectar. Os caras construíram e detectaram. Então, da onde que veio esse negócio? Então, pode ser que aí você encontre esse elo aí que você tá querendo falar. Que vai chegar um... Que tem um ponto que é difícil de descrever em palavras. Por quê? Pra eu te descrever algo, você tá numa linha que você entenda. E óbvio que existe muita divergência no tipo de cognição. É, eu acho que o que você tá falando é assim. Vai ter o lado científico, vai ter que ceder um pouco da fé, ceder um pouco pra se encontrar... Pra entender aonde cada um é ignorante. Exatamente. Onde cada um tá sendo ignorante ou não vendo o outro lado. Pra enxergar dessa maneira mais ampla, né? Que eu imagino o quinto olhar. O quinto olhar é quando a gente consegue pegar a lógica dentro do cérebro, né? Lógica, a imaginação, a filosofia e a fé como caminhos cognitivos mesmo dentro do cérebro, né? E cada um tem, vamos dizer, jeito, vai? Pra um caminho mais do que outro. Tem gente que são mais lógica, outras mais filosóficas e tal. Mas no fim é uma combinação. Sim. Não é? Porque o cara pode não ser filósofo, mas questionar por quê que... Claro. Que tá almoçando pernil. Não, sim, claro. Então esse quinto olhar seria exatamente nesse meio. Pra achar esse meio, tem que haver uma simplificação, na verdade, desses conceitos. Porque não adianta você complicar demais, que daí você não vai dar match. Sim. Mas numa simplificação, a gente conseguiria. Por exemplo, o Big Bang. Os caras tentaram encontrar... Eu tô aqui matando dúvida. Beleza. Porque daí se eu estiver falando besteira, eu já corrijo, né? Tô com um professor aqui comigo, né? O Big Bang. Eu tinha uma curiosidade pra saber qual é o ponto da explosão, né? Aquele... O ponto da explosão é o centro. Todo mundo pergunta, é. Aí eu fui ler sobre o assunto e diz a lenda, né? Diz, sei lá, os estudos, que não tem um ponto exato. Não tem um ponto. É como se cada ponto no universo tivesse sido ocasionado, vamos dizer, pela explosão do Big Bang. Então cada ponto nessa sala, cada pequeno microponto, e não dá nem pra dividir, é exatamente onde começou o Big Bang. Certo? Por quê? Porque aí entra o lance da observação. Quando a gente observa o universo que tá muito longe, não que tá perto, que tá perto você vai ter diferença. Mas quando você faz uma média, assim, de tudo que tá muito longe, a gente fala que o universo é homogêneo e isotrópico. Então pra qualquer lado que você observar, de qualquer ponto, você vai ver sempre mais ou menos a mesma distribuição de matéria e tal. Então não faz sentido eu falar, não, o universo começou aqui. Porque se ele começasse num ponto e as coisas espalhassem, ele teria direções preferenciais quando a gente observasse. E não tem. E não tem. E não tem. Então, ele pode ter... Por exemplo, pra determinadas coisas, a Terra a gente coloca ela no centro do universo. Ela é muito bom... Por exemplo, quando a gente fala o universo observável, a gente parte do ponto colocando a Terra no centro. Entendeu? Tem outras coisas que a Terra não dá pra se colocar no centro. Mas pra determinadas coisas, você pode colocar a Terra no centro pra fazer aquela sua... Aquela sua, né? Estipular aquelas suas premissas e tudo com a Terra no centro do universo. Tá errado? Cara, se você partir desse ponto de vista cosmológico, que é coisa muito afastada, não, ela poderia estar no centro, poderia ter sido o início aqui, como poderia ter sido em outro lugar também. Então, esse ponto aí não existe mesmo. Agora, a minha pergunta. Antes desse Big Bang, existia o espaço-tempo? Aí você... O espaço-tempo nasceu depois do Big Bang? Aí é o seguinte, cara. O Stephen Hawking morreu em 2018, né? Antes dele morrer, ele conversou com o Neil deGrasse Tyson. Conhece o Neil deGrasse? Não, não é esse da camiseta, não, né? Esse daí é o... É esse aqui, ó. O segundo aqui. Ah, tá. E estudou com esse primeiro aqui. O primeiro é o Carl Sagan, o segundo é o Neil deGrasse. Tá. O Neil deGrasse é um grande divulgador científico nos Estados Unidos, ele tem um podcast dele que é maravilhoso, chama StarTalk. Ah, sim, sim. Eu lembro da figura. Isso. Mas já vi vários vídeos. Ele conversou com o Stephen Hawking um pouco antes do Stephen Hawking morrer. E o papo entre eles foi o que veio antes do Big Bang. Aí, cara... E tem esse gravado, esse papo? Tem esse gravado. Aliás, tem um vídeo no meu canal. Podem assistir lá onde eu falo disso aí. É mesmo? É, e tem esse papo deles gravado. Cara, assim, é um negócio... Primeiro, né? Existem... O Big Bang é uma das hipóteses pro início do universo. A gente não pode bater o martelo 100% e falar que desse jeito. Existe a hipótese de que o universo nunca teve início e nunca teve fim. E nunca terá fim. Que o universo... Isso aí é um outro grande pesquisador chamado Roger Penrose. Chama o universo cíclico. Então, o universo, ele se expande, depois ele contrai, depois ele se expande de novo e ele vai fazendo isso. Então, ele não tem início e não tem fim. Então, por esse lado, o espaço-tempo sempre existiu. Agora, no Big Bang, o que veio antes daquele ponto inicial da expansão? Porque o Big Bang também, o pessoal fala que é uma explosão. Mas, na verdade, não é uma explosão. É uma circunstância. É uma expansão. Chegou um momento ali que aconteceu alguma flutuação, alguma coisa, que toda a matéria que estava concentrada numa singularidade, que a gente chama, ela se expandiu e está se expandindo até hoje. A energia estava toda concentrada ali a ponto de estar expandindo até hoje. Agora, o que teve antes? Se teve, a primeira pergunta é, teve um antes? Não, aí que está. Se o tempo não existia ainda, não existe essa referência, essa relativização do tempo. É isso que ele fala. Porque, por exemplo, a tal da flecha do tempo, ela começa no início do universo. Então, por esse lado, não tinha nada. Mas olha que interessante essa minha reflexão. Já que, fora do espaço-tempo, fora do espaço-tempo, a gente não observa. Então, eu adoro ir lá, viajar por lá. Pensar que estou lá, ou imaginar essa fronteira. A fronteira da inexistência, da maneira que a gente entende. Porém, lá é a grande singularidade, onde tudo acontece ao mesmo tempo. Certo? Então, eu imagino o espaço-tempo como uma espécie de grande bolha. Isso. É mais ou menos isso. De grande bolha. É um tecido que a gente brinca. Isso. Esférico, um plasma flutuante, mas que ele se junta ali. Fora disso, não há tempo. Não há tempo. Não há tempo. Então, é como se fosse a casca de um ovo que abraça todos os momentos possíveis. Isso aí. Só que nessa casca do mistério, desse ovo, existe também todas as alternativas de momentos. Ela é a mãe do tempo. Então, antes do tempo, existem todas as alternativas de momentos. Isso, para mim, é o Big Bang. O Big Bang seria o seguinte. Existe o nada absoluto. O nada absoluto é muito, 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 muito maior do que o universo que consegue conceber, que é o universo dentro do espaço-tempo. Sim. Esse plasma, na verdade, é o gotinha do espirro do final do MIB. Lembra que tinha um cara que espirra? Exatamente. É isso mesmo. Aquela bostinha. Isso. Isso mesmo. Aquela bostinha é o universo do jeito que a gente consegue enxergar. Com todas as nossas visualizações e complexas de multiversos e etc. Fora disso, é muito, muito maior, porque você imagina um lugar que não tem o tempo, com todas as possibilidades de tempo, de momentos. Porque ali, a circunstância é tipo assim, uma colisão de uma determinada estrela ou uma partícula no determinado momento do tempo. Aquilo aconteceu e ponto. Sim. Teve uma, aquela ação, teve reações e assim o universo se faz e tal. Mas tem um lugar no nada absoluto que é quando a possibilidade da existência de algo existir. Sim. A possibilidade que é, não é algo existir, não é a matéria ainda, é apenas a energia da possibilidade mesmo. Como se fosse algo que desestabiliza o nada. A possibilidade de algo existir já é algo, né? Sim. Desestabiliza o nada absoluto. O nada absoluto já não é nada, né? Sim. Antes do teu espaço-tempo, você tinha ali todas as possibilidades. Exato. Uma delas criou isso. Agora, e o pessoal que defende que existem múltiplos universos? Cara, se você pensar que tem camadas de possibilidade... Isso. Porque pra existir uma ação, precisa ter a possibilidade daquela ação. Mas a possibilidade daquela ação, ela existe, na verdade, num espectro quase infinito de alternativas praquilo. Sim. Não é? É isso. É isso que desestabiliza o nada e cria, vamos dizer, o espaço-tempo. Porque imediatamente essa eletricidade se conecta com todos os pontinhos de Big Bang. Porque se você me disse que em todos os lugares aqui tem o Big Bang, não é? Em qualquer ponto do espaço tem o Big Bang. Só que esse Big Bang também se conecta lá com esse plasma mãe do nada, que tem todos os momentos possíveis. Sim. Então o Big Bang, na verdade, está acontecendo agora. Isso aí que você tá falando, cara, tem duas coisas muito importantes aí. Rapidinho. Eu sou a primeira vez que eu te... Primeira vez que eu interrompi. Não é a primeira. Não é a primeira? Não, não tem problema, não. Pode continuar. Desculpa, eu tenho essa mania. Não, é porque eu tô empolgado. Não, é porque eu tô empolgado, não. Tá bom, agora eu fiquei mal. Não, eu te interrompi. Não, não, pode falar. Não, é que eu ia falar que tem duas coisas muito importantes. Eu fiquei tão mal que eu já esqueci o que eu ia falar. Não, é que tem duas coisas muito importantes que você falou. Que você falou do seu jeito, mas isso existe, hein? Explica, por exemplo, esse negócio de desestabilizar o início é o próprio Stephen Hawking e tal, chamam de flutuações quânticas. São flutu... O que é o quântico, né? Que todo mundo fala, ah, travesseiro quântico. Não tem nada disso, tá, galera? Chapéu quântico. É, chapéu quântico. Chapéu quântico. Basta você dizer que é, né? O quântico é a ciência, a quântica, né? É a ciência que lida com as coisas muito pequenas. As coisas que estão no nível de partículas fundamentais. A coisa menor que o átomo. Tá ok. E como que iniciou tudo isso? Alguma flutuação quântica, que é isso aí que você falou do seu jeito, aconteceu para ter desestabilizado e começado tudo isso. Isso é uma coisa. E a segunda coisa muito importante que você falou, que é disso, tá ligado com a coisa muito grande, é isso que o Stephen Hawking foi atrás da vida dele inteira, cara. É a tal da teoria do tudo. A teoria da unificação. É quando a gente vai conseguir, segundo ele, sempre falou, a gente só vai ter o entendimento mesmo do universo, do início, se teve coisa antes, depois, o dia que a gente conseguir unificar. Unificar o quê? A quântica, que lida com as coisas infinitesimais. Com as grandiosas. Com as grandiosas, que é o quê? Na teoria. É a gravitação. Entendi. Então, quando a gente juntar a gravidade com a quântica e juntar essas duas coisas, aí nós vamos ter um entendimento de tudo. E é isso que muitos físicos teóricos vão atrás, e o Stephen Hawking passou a vida dele inteira indo atrás disso. Que legal. Aí a gente chama de teoria, ou teoria da unificação, ou chamam de teoria de tudo. Unificar quer unificar a força da gravidade, que lida com as coisas muito grandes do universo, com a quântica, que lida com as coisas muito pequenas. Sim. Então... Eu acho que... Você falou do seu jeito. Sim. Mas na física tem essas coisas. Sim, eu percebo. Quando eu leio textos que são didáticos, porque eu não vou ler as teorias da sua origem, mas a gente vê reportagens e livros, vídeos, etc. Você percebeu isso. É, eu comecei a falar, pô, mas eu acho que eu já vejo dessa maneira. Não tenho o estudo específico, mas o que eu... E me fascina imaginar também o lance da fé no seguinte sentido. A existência transcendente. Da mente, da consciência, consciência versus mente. Porque eu acredito, sim, eu vou morrer, não acho que eu vou continuar tendo a consciência individual que eu tenho. Não, acho que vai apagar meu cérebro e essa consciência do jeito que eu vejo aqui, ela deixa de se existir. porém, lá no berço cósmico das alternativas, né? Onde eu poderia ou não ter nascido, onde, sei lá, essa consciência pode ter nascido em outra família ou em outro lugar, em outro planeta, em outro momento do tempo. Isso tem um nome também. Todas essas alternativas, elas estão lá nesse berço. Isso aí. Então, se o espaço-tempo das coisas que nós conseguimos observar com a mente, tanto com a mente, com a consciência, método científico, espaço-tempo da maneira que a gente consegue enxergar e comprovar. Eu imagino ele com algumas camadas, até chegar no nada, absoluto. Essas camadas têm algumas unificações de consciência, como se a gente está conectado, está no mesmo momento aqui, então nós somos a mesma coisa. Isso aqui é uma bolha, isso aqui é, eu sou a mitocôndria, você fala assim, isso é uma célula. Entendi, é isso mesmo. Eu sou a mitocôndria, você é qualquer outra coisa, porque a única coisa dentro da célula que eu lembro é a mitocôndria. Tem o núcleo, DNA, RNA, tem tudo. Pronto, aí, está todo mundo lá. Por isso que ele faz música. Mas é isso, eu gosto de exercitar a imaginação com a ciência, sabe? Eu acho que o ensino da ciência tem que trazer isso para as crianças, por exemplo, de maneira que estimule, que misture a filosofia, misture a imaginação, misture um monte de coisa e sem... Faça a criança pensar, né, cara? Porque isso aí é pensar. E isso aí é da onde nasce... Então, flutuações quânticas que você falou aí, o lance da teoria da unificação e essa outra coisa que é outra grande questão que tem aí, que é de universos múltiplos, né? Sim. O multiversos, que a gente chama. Sim. A Marvel trata isso muito bem, entendeu? Sim, sim. Mas será que o multiverso é uma... Então, existem uma grande linha aí de pesquisa que os caras vão atrás de outras alternativas, né? Que o universo... Esse aqui é o nosso... É a nossa bolhazinha. Sim. Mas aqui do lado tem uma outra bolha, aqui tem outra e tal. E tem físicos, principalmente físicos teóricos, que tentam encontrar em determinadas medidas pontos onde... Porque aí o que acontece? O cara vai com esse pensamento filosófico da imaginação e ele vai até um certo ponto. Ele fala, bem, agora será que eu consigo demonstrar isso? Sim. Será que eu consigo provar? E tem físicos que eles tentam, eles tentam encontrar em determinados tipos de dados muito específicos pontos que eles não sabem explicar muito bem o que que é. E eles dizem que são pontos onde um universo, que é uma bolha, está em contato com o outro, com o nosso. Sim. Agora, olha que teoria maluca. Fala-se muito aí sobre encontro com essas terrestres também e tal, que é outro assunto fascinante, né? E nós, um cientista, você mesmo deu o nome dele, ele entende então que o universo se expande e se retrai, não é? Isso, Penrose, é. Legal. Mas isso aí. E aí, reza a lenda, que alguns extraterrestres, extraterrestres não um desses que a gente vê no filme. É. Consciências que não estão na nossa dimensão, não na Terra, terrestre de Terra, terrestre de dimensão, ok? Esse negócio de extraterrestre é que nem o nome lá que você falou, da teoria da evolução, que é a teoria da adaptação. Sim. Na verdade, seres extradimensionais. Tá. Tá bom? Alguns desses, né? Bom, é difícil provar. Se eles não estão nessa dimensão, a minha mente comprova só essa dimensão, Newton, etc., gravidade e tal. Se ele está em outra dimensão, uma dimensão que eu não percebo, então é difícil comprovar. Sim. Mas também não dá para negar. É extradimensional, beleza. Está fora da minha alçada. Olha que interessante. Quando um extraterrestre vem e fala assim, eu sinto o universo expandir e retrair ao mesmo tempo, porque eu não estou mais no tempo. Eu preciso acessar o espaço-tempo para tentar me comunicar contigo. Mas é muito difícil eu me materializar, porque eu preciso não estar além do tempo. Para eu me materializar, eu preciso estar além do tempo. Tem que entrar na linha. E da última vez que eu conversei com um... Estou brincando agora, mas... Da última vez que eu conversei com um, vou seguir na brincadeira, ele me disse o seguinte. Ele falou assim, cara, você não acha muito estranho que eu seja um hominídeo, que tenha membros, que eu tenha me materializado para você, semelhante com um hominídeo, ou seja, com membros e tal, porque vocês se adaptaram dos chimpanzés, dos primatos. Então, muito difícil eu estar em um outro planeta, que também se adaptou de um chimpanzé e tal, e eu tenha chegado aqui nessa forma, não de um sapo, de uma lula, de um pássaro. Certo? Certo. Eu falei, é, faz sentido. Eu falei, ora puxo, me senti. Eu falei, sim. Ele falou assim, então, por quê? Número um, eu sou várias coisas, porque aqui onde estou, nós não somos uma coisa só. A percepção da realidade não é definitiva. Aí onde você está, a percepção da realidade é muito efetiva. É assim, 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 vocês comprovam e é aquilo. Aqui as coisas são mais fluídas, porque não existe o tempo e nem a matéria. A gente já está se diluindo um pouco antes do nada. São como camadas, camadas de existência. Eu sou um eco da sua própria existência. Só que eu não sou só da sua, indivíduo. De toda a humanidade. É como se... Não tenho mais como saber se eu sou um descendente seu ou de quem está na sua frente. Entendi. Porque eu já tenho uma mistura tão grande de DNA que eu posso ser uma mistura. É um filho nosso. Olha só. Nós temos um filho. Entendi. Que mora nesse lugar. Então existe uma projeção. Só que eu não sou só isso. Eu também sou uma projeção da sua psique para você conseguir entender quem está à sua frente. Por isso que eu apareço como um hominídeo. Exato. Só que as duas coisas são verdade. Tanto que eu sou uma evolução dessa espécie, agora voltando através desse plasma atemporal, como eu sou cada um de vocês. Então eu não consigo existir na matéria. A não ser que eu... É muito difícil para ele existir na matéria porque a gente não consegue vê-lo ou percebê-lo. Ou ele também não consegue se fazer aqui. E isso conecta a gente com um espírito mesmo da nossa matriz. Entendeu? Que daí é o que eu começo a traçar através da fé. Porque se não for a fé, se não for a imaginação, que pode só absurdar qualquer coisa. Ou a lógica, que daí depende do método científico, da observação. Então eu preciso do F. Preciso da fé. Preciso do F, da fé, para eu achar essa teoria aí do quinto olhar. Sim. Nesse ponto é assim. É isso mesmo. E aí eu sigo minha vida com meu chapéu quântico. Não, mas é interessante. Não, e o interessante nessas... O mais legal disso tudo, por exemplo, você falou várias coisas que é a sua interpretação e você viu que várias dessas coisas têm uma raiz até na física e tudo que o pessoal estuda. Sim. Então, talvez todas essas outras aí também tenham, né? Falta alguém ter a... Falta essas ciências se conversarem. Sim. Falta essas ciências se conversarem e se respeitarem, sabe assim? E nem estou falando de religião, porque religião não é espiritualidade, né? É um instrumento. Você fala de música e de guitarra. Religião é a guitarra. Sim. Música é a espiritualidade. É uma coisa maior, né? É o reino de Deus, sabe assim? Reino espiritual. Mas esse papo saiu de música e não é nossa ideia aqui. Mas a música está permeando tudo isso, né? Permeando. Acho que, na realidade, o Rafael quer fazer um CD no multiverso e ele só está tentando trazer o que ele consegue de você. O CD do Angra aí, pode chamar Multiversos. Olha lá. Olha lá. Fica... Vai ser sobre o meu personagem, vai ser uma história. O personagem é o Deco Spoiler. Olha, eu dei spoiler sem saber, então, hein? Estou bom de... Mas faz, ó. Multiversos é o nome maneiro, né? Para um CD aí, ó. Ah, e agora está pipocando um monte desses aí falando disso. Agora está na moda. Mas bora lá. Eu queria ver a... Eu queria mesmo agora... Lembra que eu falei que tinham duas coisas? Aham. A primeira, eu sabia que talvez fosse muito comprida. Não, mas aí é legal. A segunda, eu gostaria de ver você experimentando esse brinquedo aqui. Vamos ver. Que é um... Desculpa aí, Eloy, cara. Eu vou encostar, caramba, cara. A minha baqueta que ele tocou... Por que passou essa fita aí na baqueta, viu? Ah, ele manja, né? Para não escorregar, né? É. Putz, cara, mas aí o que eu... Para não escorregar na relação. Mas não... Tá, tá ligado aqui. E aí, assim, cada... Você tem várias páginas com vários sons. Isso, aí tem o som de batera. Não, mas aí tem que tocar alguma coisa, né? Não precisa. Você faz o... Só de você estar... Não, mas toca alguma coisa aí, né? Ah, eu também? É, ó. Puxa uma música aí que a gente faz um... Ah, que legal. Tá bom. Para a gente... Se não, fica muito só um batuque. Pode ser a chefe. Não, tô brincando. Ninguém acha que... Já os caras não vão querer ver mais. Não, mas tô brincando. Toca aí, já que nós falamos do... Lembramos do Rock in Rio. Ó, você pode... Mas escolhe uma página. Isso. Entendeu? São várias páginas. É mais legal. Ah, pronto. Aqui é o... Aqui é o surdo. Aqui é o surdo. O boom aqui? É. Tô sem palheta. O problema é que é o contrário, né, cara? É, é a palha, né? Não tem sentido. Ah, é. Se você lembra do movimento... É, muito legal isso aqui, né? Cara, é um brinquedão. Gente, vocês estudam alguma coisa pra beber aí? Tá tudo certo? Não, aqui tá tranquilo. Tranquilo. E o seu voucher dá direito a pão de queijo e kibe. Seu voucher é ótimo, né? Pãozinho de queijo aqui de Minas. Obrigado. O surdo. É. Pão de queijo de Viçosa. Viçosa. Ainda vou trazer um docinho de leite de Viçosa quando eu for nos podcasts pra galera experimentar, né? Ah, eu vou adorar. Eu adoro doce de leite, cara. Mesmo. Tá ouvindo? Já que nós falamos do Rock in Rio aí, que veio o Whitesnake. Ixi, mas você tá me importando, cara. Não toca Whitesnake. É isso, é. Pô, Whitesnake não é nada. O Here I Go Again. É isso aí, Jareia. Puta, essa música é demais, né? Eu só sei esse pedacinho. The sun is shining. Sabe, Valé? É isso aí. Você tem que pegar um cifre aí naquilo que ele falou? Cifre Club? Qual que foi a música que você falou, Serjão? Não, eu falei um Here I Go Again, né? Ah. Você não consegue pegar um cifre aí? Não, vamos lá. Eu vou ver se eu lembro. Here I Go Again. Boa. Eu achei que eu fosse lembrar de primeira, mas eu nem dou crédito mais pro meu cerebelo. O problema é acertar aqui os negocinhos, né? Não tem problema não. Pô, os caras fizeram o contrário, cara. Tem que ser. Eu acho que deve ter um jeito de mudar, por exemplo, eu escolher qual que eu quero. Mas aí até a gente descobrir, vai dar onze e meia da noite. Tá. Esse é o momento em que eu ponho a câmera na cara do Rafael buscando a música no Cifre Club. Buscando a música. Vou mostrar que o artista também olha no Cifre Club e também passa por esse momento. Ele vai setar alto, rolagem. E eu já tô falando mais geral. E eu já tô falando mais geral. E eu já tô falando mais geral. A CIDADE NO BRASIL 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 Pô, cara, muito obrigado Você puxou uma boa E aí, curtiu? Legal, legal Tem que ter um jeito, né? Mas é divertido demais Cara, eu tô... O meu próximo passo é ter uma bateria eletrônica Não tem ainda Pô, aí sim, hein? Pois é Você... Ficaria de fone não incomoda os vizinhos É, não incomoda os vizinhos Porque eu pegava muito no pé Sim Mas é bom, né? Pois é É, querendo... É... Querendo regar, né? Que é uma... A semente fértil Não é verdade? Exatamente Qual o nome do corte? Rafael, péssimo professor Pensei que ia ser Rafael Carrasco Não, isso seria a verdade Entendi Pouco mais próximo da verdade Carrasco eu era, mas era péssimo Entendeu? Mas é o sistema de cortes, né? Sim O seu canal também tem uns cortes meio malucos Assim, pra chamar a atenção Tem que ter, cara Tem que ter, aliás, um corte meu lá Que eu nem sei como Acabou de bater um milhão de views Quando eu falei da... Por causa da guerra, né? Eu fui explicar pro pessoal Que tem o problema da Rússia Que tem as bombas atômicas, né? E ela não tem só a bomba atômica Ela tem só a maior bomba atômica de todas Que é a Tzar, né? Tzar Tzar, que chama E ela coloca Você vê os gráficos assim Cara, a bomba de Hiroshima não é nada Não é nada Nada, nada, nada E você acha que o Putin Não, mas acho que não vai usar Se ficasse putinho mesmo É, então Ele tá ficando, né? Porque ele queria que isso acabasse Em três, quatro dias, né? Ele já tá indo pra mais de uma semana, né? Então Mas a... Mas ele tá indo até o Deio Ele falou que ele vai até Dominar o território de volta E fim de papo Mas é que tá complicado E ninguém quer se mexer No sentido bélico, né? Tão fazendo sanções e tal Ninguém vai mexer, né, cara? Quando tem um país que tem um poderio nuclear Igual tem a Rússia É dificilmente alguém Tanto que você vê os Estados Unidos O Biden fez a declaração dele aí do início do ano Você vê que ele passou bem por cima Os caras não entram Porque é um negócio muito... Não, você viu ele errando Quando falou Eu ia falar planeta O país Ele falou Solidariedade aos iraquianos É, exatamente Isso errou o nome Ah, não, até mesmo... Aí, qual o nome da vice? Que é Crânio Ah, eu esqueci o nome Mas eu sei Ela dá uma sopradinha Mas eu acho que essas coisas São meio de propósito, cara Será? Meio que pra mostrar assim, ó É... Tá vendo, pessoal? Isso aí nós não tamo muito, entendeu? Tá, mas não é bem isso Acho que é uma coisa natural mesmo De ele não tá muito Eu acho que... Eu imagino o Biden Um cara que joga golfe E anda de arte E não tá muito preocupado O Biden pensou que aquilo ali Ia ser a aposentadoria dele, né, cara? Pois é Terminar minha vida aqui Como presidente Agora caiu essa bomba, né? Literalmente Aí no colo dele Exato Mas, assim Eu acho que os Estados Unidos Não entram e não falam nada Porque são países com Poderil nuclear muito grande Que esses caras não... Eles se respeitam, entendeu? Existe um meio que Um acordo de cavaleiros ali Entre eles e tal Mas que tá... O negócio tá feio Tá, vamos ver Tomara que acabe logo Porque tá doido Eu vi um discurso do Putin Logo depois da posse do Biden Do Biden Não tinha... Não tinha acontecido a guerra ainda Mas no discurso ele fala Sobre... Uma crítica lá que o Biden fez A respeito da... Como se ele fosse tirano, né? Como se ele fosse assim Ele diz o seguinte Talvez os Estados Unidos Não se vejam como tirano Ah, sim Claro Talvez os Estados Unidos Ele é bem franco O Putin de falar Nesse depoimento Ele fala Dá pra te mandar Ele fala assim É... Às vezes Pra você manter a soberania De um país Você precisa... Há coisas Como essa Inclusive sangue Às vezes Você tem medidas Que são sangrentas Né? Mas os Estados Unidos Me faziam uma crítica disso Depois de ter Dizimado os índios Escravizado metade da África Metade Eu tô exagerando Mas pra mostrar o tamanho Da culpa que foi, né? Ter moral Pra dizer que eu sou tirano Sim, exatamente Quer dizer Só que ele fala em russo E a gente não vê Não vê, não entendo nada Você nunca vê um discurso Do Putin Você vê o do Biden Lá Errando ainda É... Então é porque a gente Vive na bolha ocidental Essa é a verdade Mas na minha área espacial Tá dando vários Vários problemas, cara Muitos mesmo Porque... Por quê? É a primeira vez Que a gente tem uma guerra Onde um... Desde a Guerra Fria, né? Que não teve ataque Entre eles As guerras que tiveram depois Foi entre um país Muito dominador Em cima de um país Muito pequeno e tal E que não tinha Protagonismo nenhum Na exploração espacial E agora O país Que tá ali, né? É um país muito forte Na exploração espacial E no... Mundo que a gente vive hoje Que tem colaborações, né? Internacionais Tá dando muito problema Então pra você ter uma ideia Existe uma empresa De satélite Chamada OneWeb Que é uma concorrente Da Starlink Do Elon Musk De instalar aquele satélite De internet rápida Ela é da Inglaterra Ela não é da Inglaterra Ela é da... Ela tem... Metade dela é da Inglaterra E ia ter um lançamento amanhã Mas é privada É privada É privada Ia ter um lançamento amanhã Usando um foguete russo De uma base russa Olha E por conta das sanções e tudo Não pode fazer Não pode Aí o chefe da empresa Da NASA russa Chama Roscosmos, né? O chefe ele chama Rogozin Dmitry Rogozin E ele chegou e falou assim Eu só lanço Se o Reino Unido Que é um dos acionistas Sair da empresa Senão eu não lanço O Reino Unido não saiu E aí não lanço Aí ele arrumou brigo Com a Alemanha A Alemanha e a Rússia Tem parceria Numa sonda Muito importante Então nós já voltamos A Guerra Fria Mais ou menos, cara Mais ou menos não Tipo, isso é um exemplo Tipo, bem nítido As sanções Exatamente Porque durante a Guerra Fria Não tinha McDonald's lá Agora tem Exato Ninguém usava Nike Agora usa E ontem Sabe o que ele mandou fazer? O foguete Tem a bandeira de vários países Ele mandou apagar Todas as bandeiras Deixar só da Rússia Olha Então assim Na exploração espacial Tá dando muito problema isso Muito mesmo Porque foi Vamos dizer Uma vitória comum Uma vitória dos dois Não, e hoje a gente tem A estação espacial Onde você tem lá Alemão, russo e americano Sim E como que você vai fazer? Eles estão lá agora Eles estão lá Cada um escolhendo Escondendo sua bolacha Seu Então Ninguém sabe como que é A mulher mandou Nutella Imagina A americana mandou Nutella O russo Cadê aquela Nutella? What are you doing? Nutella Nutella Aí o russo fala Mas aí a minha mandou vodka E aí? Exato Tá bom Me dá um gole Na sua vodka Que eu te dou Nutella Mas você falou que tem alemão também, né? Tem um alemão também Ninguém quer meu joelho de porco Porque Gente, que preconceito Mas olha só A Alemanha junto com a Rússia Elas tem uma sonda Muito importante Que estuda buracos negros e tal A Alemanha desligou a parte dela Na sonda Olha que doideira Que tá acontecendo Ah, meu Deus Então, assim Pra quem não tá ligado Aí na parte espacial Porque, lógico Talvez Não seja a parte mais importante Porque tem vidas e tudo O Antonov, cara Foi destruído O maior avião do mundo O Antonov AN-225 O maior avião do mundo Que ficava num aeroporto Em Rostomel Ali na Ucrânia Ali perto de Kiev Foi bombardeado Foi destruído Nós não temos O maior avião do mundo Aí você vai falar assim Ah, mas isso aí Não vai mudar nada Vai, cara Porque existiam cargas no mundo Que só esse avião Podia carregar Pás De Pás gigantescas De De usinas eólicas Só ele carregava Olha só Válvulas gigantescas De hidrelétricas e tudo Só ele carregava Então Isso aí pode causar Uma crise Logística De coisas muito grandes Da humanidade Mas servem muito pra gente E você vê como Uma guerra Acaba trazendo A humanidade Como espécie O coletivo humano Sim Num Num Nível infantil É uma espécie de birra Bola é minha É Que a gente falou Brincando lá Da Nutella Lá na estação imparcial Mas tá assim Esse cara da Roscosmos Sabe o que ele falou hoje? Olha o que ele Ele escreveu no Twitter Isso aqui Ele falou assim Cara Eu não vou Porque a Rússia Produz motor de foguete E vende pros Estados Unidos E tudo E lógico Existe essa parceria Ela tá aí o tempo todo Ele falou assim Nós não vamos mais Vender motor Pros Estados Unidos Eles que voem Nas suas vassouras Falou desse jeito Eles que voem Nas suas vassouras Espaciais Olha que birra Então fica um negócio Eles falam Que os adolescentes De hoje As crianças de hoje São a geração Mimimi Mas esses velhos Que tão aí Achando que Comandam o mundo E comandam na verdade Tão cheio de mimimi Não é verdade? Tão nesse mimimi gigante Tomara que se resolva Logo isso aí Vamos lá Por que você Fala aí Eu queria falar Que é um mimimi Que custa vidas Então no caso Custa vidas Você imagina isso Que é o pior de tudo Eu tô falando De uma guerra Eu fiz uns vídeos Explicando isso aí O pessoal veio comentar Mas isso aí E eu falo em todo vídeo Cara Isso aqui é uma parte Talvez mínima mesmo Porque o pior de tudo São as vidas As famílias Um milhão de refugiados Já bateu hoje Fugindo lá da Ucrânia Entendeu? Isso aí é o que é importante mesmo Mas pra você tentar entender O contexto geral Tem vários pontos aí Que isso leva Você acha assim O Putin Ele diz que O que ele alega Ser tão importante Aquela área Porque tem a questão Do gás O gás é dele Ali ele abriria Um caminho Pro oceano Ali naquele corredor Mas ele poderia fazer Isso numa parceria Poderia Ele poderia conversar E tudo O problema ali na Ucrânia Que tem aqueles Aqueles A Ucrânia tá sendo invadida Porque assim O pessoal até fala Que não é bem uma guerra Porque ela tá sendo invadida ali O exército russo É muito maior E tudo E na verdade É um expansionismo mesmo Ele tem essa política expansionista Então ele quer dominar Quer voltar E dominar Algo que já foi dele Na cabeça dele Ele só tá pegando Um negócio que ele emprestou Pra alguns revolucionários Por algumas décadas Exatamente Já aconteceu isso Na Chechênia Há um tempo atrás E tudo isso vai se repetindo Entendi Então é bem complicado Então é bem complicado E aí é complicado Você botar também Porque aquela coisa também Tem um lado disso Que é briga de marido e mulher Não se mete a colher Porque eles têm uma história Entre eles Não é uma coisa Que aconteceu agora Do nada Ah é Não dá pra gente analisar Ah não Isso aí vem de muitos Séculos talvez É Outra coisa é Você assistiu aquele filme Look Up? Don't Look Up Don't Look Up Don't Look Up O Look Up é o que eu falo Olhe sempre pra cima Keeping Keeping Looking Up Não O que ele queria O cientista Era que justamente olhassem Foi isso aqui Na cabeça Aí tem a questão Da notícia E da informação Nos dias de hoje É complicado né Porque por exemplo Hoje eu estava vendo Umas imagens De bombardeio E estava escrito assim Para sua decepção Isso aqui não é um bombardeio Na Ucrânia Isso é no Não é que é É no Iêmen E aconteceu ano passado Sim Mas ninguém noticiou Exatamente Então tem alguns Algumas tensões Alguns conflitos Tem vários conflitos Acontecendo No mundo Só que a gente não Mas aí por que a gente não vê Porque lá cara A gente está falando da Rússia né cara Sim Só uma potência né Então por exemplo Está tendo coisa na Somália hoje Que ninguém está nem aí Tem gente morrendo Tem gente morrendo Tem bomba ali Estão explodindo aviões Exatamente Então tem tudo isso É aquele negócio né cara O problema da informação É muito grande E nessa guerra Ainda maior né cara Porque a gente está falando Da Rússia Que tem uma tradição Né Forte Nos veículos ali De imprensa dele Não sei muito Às vezes talvez Ser muito tendencioso Para um lado Para o outro Hoje fecharam uma televisão Lá que estava passando a notícia Os caras entraram lá na hora E fecharam a TV Entendeu Ah é Na Ucrânia Na Rússia eu acho Na Rússia Na própria Rússia É Mas quem fechar Os russos Os russos Porque o cara está ali Vamos supor A gente é uma televisão Tipo uma TV independente da Rússia Estamos aqui expondo Tentando mostrar os dois lados O cara entra aqui E fala Que dois lados Cara só tem o nosso Entendeu Fica quieto Então é Isso é muito complicado E eu acho que aqui no Ocidente A gente vê muito o nosso lado Muito Muito No fim das contas No fim das contas A gente conseguiu Construir no nosso inconsciente Que o americano é um herói Ah sim É difícil a gente pensar Que o americano não é o herói da história No fim São vilões Todo ser humano é vilão Conforme o poder Vai chegando às mãos De corporações Porque acho que essas decisões Nem são de indivíduos São interesses São interesses muito maiores Muito maiores O Putin é um dos caras mais ricos do mundo Ninguém pode esquecer disso A fortuna dele é estimada Em mais de 200 bilhões de dólares É mesmo É Só que é tudo em coisa de Meio que laranja e tal Não está muito explícito no nome dele Mas ele é um dos caras Cara, ele é um dos caras mais ricos do mundo O Abramovich É quem não conhece o Abramovich O dono do Chelsea Um dos caras mais ricos do mundo É muita grana Que tem ali envolvido Tanto que ele largou Ele deixou o time Ele deixou o Chelsea Depois dessa confusão toda Puta Que levou o título Que completou uma história Completou uma história Largou Ainda falou Que todo o lucro Que o Chelsea desse agora Deveria ir para um fundo Para ajudar a Ucrânia E tudo Entendeu Então assim É o que a gente falou Analisar só o que a gente vê É muito complicado Tem muita coisa por baixo Exato Tem uma história muito grande Tudo Então E é muito triste Né, Cavi? As pessoas Principalmente as pessoas Né, cara Se ferrando Imaginar Áreas residenciais Áreas Exato Os caras bombardeiam Até porque Diz que Esse um milhão De pessoas Que são refugiadas Se você for pensar A grande maioria Ficou Para lutar Né Um milhão Ah não, é Não, a maior parte Está lá É um problema Claro Demográfico Um monte de gente Saindo de um país Claro Mas A maior parte Ficou Eles tem um Nacionalismo ali Tem Eles tem Eles tem mesmo Os principais Por incrível que pareça Né, mas As principais pessoas Para falar sobre a guerra São brasileiros, cara São os brasileiros Que jogam lá Ah sim Eu vi alguns jogadores Jogadores de futsal E os jogadores Do Do Shakhtar Donetsk Já conseguiu O Shakhtar Donetsk Vários deles Acho que já Mas esse time Shakhtar Donetsk Que é lá da Ucrânia Cara, acho que ele tem 13, 12 ou 13 brasileiros É um time Praticamente de brasileiro E falam que Esses caras Eles entendem O que acontece ali Porque eles estão ali Há muitos anos E tudo Então até o pessoal Fala O pessoal brinca assim Ah, em vez de você levar Um comentarista Político no jornal Chama um jogador Porque esse jogador Ele vai te explicar Exatamente o que acontece ali Entendeu? Sim E o que eu vi Inclusive Não sei se foi jogador Que disse isso Mas Num desses comentários De pessoas Estão mais próximas Do problema Dizendo que Existe uma divisão lá Existia uma divisão lá Como se uma parte Da população Achasse que a Rússia Salvá-los Daquela nova dominação Porque esses caras Que dominaram A Ucrânia Das mãos da Rússia No tempo atrás Também Não fizeram O que o povo Estava esperando Então tem uma parte Do povo Que estava sonhando Que a Rússia Salvá-los Entrasse ali Para salvar eles Exatamente E o Putin fala Naquele depoimento Ele fala Que eu recebi pedidos De saúde Isso Para salvar Então tal tal Quer dizer Vai saber Vai saber Só dos restos Aí acompanhar E torcer Para não virar Um negócio pior Para não escalar Isso Exatamente Pois é Demais Mas Que música Que tipo de música Será que eles ouvem Na Ucrânia Pensando aqui Eu ia falar Que a gente tem Que agora Parar de Vamos ter que parar De consumir Qualquer conteúdo De música russo Fazer esse esforço Para todo mundo Parar de ouvir Você já tocou Lá na Ucrânia? Já tocou? Na Ucrânia não Na Rússia já Na Rússia já Ah é? E como que é O público lá? Ah legal Mais sisudo Um pouco menos Solto Mas tem a cultura Dos caras O metal lá é É legal É forte Mas é um nicho É um nicho pequeno Mas quem gosta É louco aquela coisa Porque tem poucas oportunidades também Tem de ver De ver Que legal Então aquele público nichado Dá muito valor e tal Mas eles não são tipo Ah Entendeu? Entendi Eles são mais contidões Porque acho que é da cultura deles Ah sim E também pelo fato De não ter tanto hábito De show Toda semana E tal E que você Começa Acho que se comportar De maneira mais espontânea Porque o próprio heavy metal No começo Não era tão assim Depois Moshe Pitch E tá Começou a organizar Essa bagunça Sim Mas sabe que eles não veem a música Assim como Até com shows Principalmente depois da abertura Antes eu acho que era É complicado Mas depois da abertura Eles iam ver como Uma libertação Tá vindo aí uma banda Do Brasil Vindo aqui E acho que a vontade De se comunicar Com o mundo de fora também Com certeza Porque eles também Se viam isolados Ah então Isso aí Mas assim A sua cultura Ela é autossuficiente Porque a gente não ficou Depois da Guerra Fria Com vontade de entender Ou importar A cultura russa A mesma coisa Não aconteceu lá Tipo assim Tá ok Só que a cultura Americana A cultura que lidera Toda a cultura ocidental No fim Os filmes McDonald's Nike Tudo que é ligado A comportamento Jeito de se vestir O que você ouve Os hábitos Que lidera A influência Comportamental É os Estados Unidos Com toda a sua Com essa rede de propaganda Que eles fizeram Que é o cinema Que é a arte A música Isso aí não tem como Isso aí é o que venceu E no fim Espalhou a cultura Para o mundo todo E no fim Isso você percebe A força A importância Da cultura Qual a importância Da cultura americana Nessa expansão Que eles tiveram Entendi Como Sabe assim Como que eles convenceram O Vietnã A botar McDonald's Não foi só com bomba Foi com a vontade Do povo de comer Sim Porque viu num filme Porque isso aqui Tem toda uma coisa Por trás ali Ajudando Você acaba Aceitando Essa Quase que imposição cultural É aceita Meio que naturalmente Na hora que você vir Já está Depois que entra a cabeça Vocês tocaram em Moscou Tocamos em Moscou Já tocamos em São Peterburgo Mas geralmente É em Moscou mesmo Que tem a cena mais forte São Peterburgo também tem Mas a mais forte mesmo É em Moscou E também São clubs Nem são lugares tão grandes Mas tem em casas de show Que também tem show De heavy metal Hoje em dia Faz parte do circuito Moscou já faz parte Ah faz parte do circuito então Sim Mas é É um lugar bem diferente Sabe Quando você realmente repara Que nem a primeira vez Que eu fui pro Japão Que você anda na rua E se sente um analfabeto Porque você olha Aquelas plaquinhas Todas lá Ah sim Porque você vai na Alemanha Você até sabe ler Mais ou menos Você fala pro cara Do Mas no Japão Nem escrever Não adianta né Exato Pra mostrar pro cara Do Uber Exato Do táxi Não tem Eu olho aquele monte De sinalzinho E falo Será que eu já passei por aqui Mas no Japão O metal aí é outro nível né Assim do público Adora né É impressionante Lá tem a cultura do metal Lá tem né Lá tem Os caras incorporaram E faz de certa forma Parte também da cultura deles Por conta Da arte Do cinema Da música Dos jogos Desde os Espectromans Sim Tudo né Os mangás Tem a coisa do rock E o heavy metal É muito próximo Então eles sentem Que o heavy metal Também é deles Eles tem uma coisa Que É demais Não é só Ah o heavy metal Do Iron Maiden Sim Não Lá tem Lá é tudo É impressionante E eu fui Muita Já fui na galeria Do rock Aqui Comprar Já comprei CD Do Angra Japonês É Que era bom pra caramba O que a gente chamava Antigamente De CD pirata né Ou de coisa pirata Que era que alguém Gravava num show Desses né Sim E acabava vendendo né E aí você comprava Os piratas do Angra Eu comprava Então legal Acabamos agora Por aqui Mas era legal pra caramba Que isso Os shows Não E a galeria Nos seus tempos áureos É Como era legal Exatamente Exatamente Aliás Algumas lojas Ainda estão lá Eu quero até Acho legal Porque ainda é Um nicho Muitos vendem Pela internet Hoje No Brasil todo Mas a Animal Records Tá lá Quero mandar um abraço A Da Hard Tá lá A Qualang Magrão Tá lá Todos esses caras aí Famosíssimo Legal demais E Tão Sobreviventes E estamos aí Lutando juntos Pra manter o metal Como uma cultura Dentro do Brasil Tem que manter É uma das coisas Que levou o Brasil Tão longe A gente tava comentando Com o Eloy Aqui Exatamente O quanto A própria sepultura Levou a cultura Brasileira pro mundo E pra nós Eu tenho Deve Pra nós que somos Metaleiros Óbvio Mas eu digo Falarem Por aí Que é futebol Carnaval E sepultura Nesses Exatamente Arquétipos Da cultura Porra É uma conquista A bossa nova Que já foi falada um dia Hoje já falam menos E tal Claro O funk Hoje Já é muito popular Em muitos países Apesar de a gente Menosprezar Tem muitos países Que consomem e gostam E eu acho que isso É um dos problemas Aqui no Brasil É que tava me incomodando O fiozinho do funk Não era pulga Mas A gente não olha A bolha O Brasil Se dividiu demais Em bolhas sociais Que Semelhantes As castas Da Índia E A gente não tá vendo A força Que é o hip hop E o próprio funk Brasileiro O quanto isso é forte Como uma Não só a socialização Mas a identificação social Claro E E a identidade Que isso dá Pro indivíduo E pro coletivo E fora do Brasil Isso é respeitado Muito Não, você vê a Anitta Anitta Que tá fazendo nos Estados Unidos Pois é É um negócio impressionante A entrevista dela A gente aqui Não percebe muito Exato Aquela entrevista dela Lá no Jimmy Fallon Ela fala em inglês Primeiro que ela fala em inglês Fluido Perfeito Perfeito em inglês dela A conversa A discute com o cara Numa boa E fazendo show pra caramba Lotando tudo Isso aí vai levando Vai levando Pois é Então isso é a cultura A gente tem que A gente tem que Entender Que o valor da cultura Tá também nessa Como uma arma Do bem Na expansão Na soberania Claro Pra se colocar Se conhecerem Quando o cara vai fazer Um negócio Com um portador de sapato De Bauru De Franca Se ele Tiver simpatia pelo Brasil Sabe Por tudo que ele recebeu Claro E ele vai receber A arte Do futebol Da música E tal Isso abre portas Da mesma maneira Que a gente já simpatiza Com o americano Porra Porque já lembra Desde o Simpatiza de graça Com os caras Tem que pôr isso Do nosso lado Exatamente Entender o valor disso Decão Temos mensagens Temos mensagens Avisar o público Que hoje é aniversário Da sua excelentíssima Ah eu quero avisar Não é o seguinte É É Você tem medo De alguma coisa Tem algo que te assusta Eu já sei qual que é o link Tem Tem sim Exatamente a mesma coisa É Ah então É no meu caso É minha esposa É isso aí Então E hoje é aniversário dela Não tem que ir Tem que ir Então Então você já entendeu Entendi Você ficou até frio Exatamente Você tem que ter uma memória Uma memória emotiva De dor e sofrimento Você tem que responder alguma coisa Exatamente Mas está certo É isso aí mesmo Vamos lá O Rafael Veloso Mais uma vez aqui com a gente Você queria falar alguma coisa Não vou falar depois Tá bom Ele falou Boa noite Amplifickers Ao engrandecer Sacane Por seus serviços prestados à ciência Ele sempre fala do jeito bonito Solicito que ele cite As principais Astra Astrações astronômicas Obrigado As principais atrações astronômicas Do vigente ano O que vem por aí De imperdível na agenda espacial Legal demais Legal Cara tem Esse ano aí Está muito interessante Então Para todo mundo Anotem aí De 15 para 16 de maio De domingo para segunda Lá em maio A partir das 10 da noite Até umas 4 da manhã Vai ter um eclipse total da lua Que vai ser visto no Brasil todo Que legal É uma época do ano legal Porque já é outono Vou botar na minha agenda Vai ser muito legal Fora de novo o dia Começa no domingo Dia 15 De maio De maio De maio Eclipse total da lua Olha Esse é o começo dos ensaios Do Angra Aí ó Já vamos para fora ali Vai ser legal Vai ser visto no Brasil todo Vai ser depois desse Acho que é só lá em 2025 Que vai ter um grande eclipse da lua A lua fica vermelhona Bonita Então esse é um evento Muito legal de acompanhar É Eclipse do sol Está ruim esse ano Não tem tanto Mas na parte Na parte aeroespacial Em algum momento Nós vamos ter o grande lançamento Do Artemis 1 Que é a primeira missão A NASA Vai ter 3 missões Artemis 1, 2 e 3 A 3 Vai ser quando o ser humano Vai pisar na lua de novo Olha Que deve ser lá em 2026 E por que eles não pisaram mais, cara? Por que não pisaram mais? Então isso é uma pergunta Que todo mundo faz, né? Será que eles esqueceram e tal? Cara, o negócio é o seguinte Quando teve o lance de ir pra lua Era uma guerra fria Ah, tá Então era um querendo mostrar Que era mais do que o outro E o que seria mais do que ir pra lua? Não tinha Quem tem o pau maior Exatamente Só isso Quem tem o maior E o que é o maior? É ir pra lua Sim Não tem nada maior que isso Depois disso A lua perdeu totalmente o interesse Porque já foi Entendeu? Tanto que a segunda A terceira missões pra lua Cara, ninguém mais nem via O lançamento Nem nada Virou um negócio Nada a ver O que que aconteceu? Depois de muitos estudos Muitos anos Décadas e tal Nós descobrimos que na lua Tem água E isso é muito importante Porque o H2O Se você quebrar ele Você gera hidrogênio e oxigênio Tá E o hidrogênio Você pode O oxigênio Todo mundo sabe pra que que serve Pra gente respirar E o hidrogênio O hidrogênio vira combustível de foguete Olha Então a lua Ela vira Um posto de piranga Ah Sim Vira um posto avançado Pra gente abastecer a nossa nave Ai meu Deus Nós ainda vamos destruir tudo lá Vamos deixar lixo E qual que é a outra coisa Você sair da gravidade da lua A lua é pequena Não tem atmosfera Então você sair da lua Você gasta muito pouco combustível Então qual que é a ideia Você pode ir pra lua Daqui pra lua Tranquilo E da lua Você dá saltos maiores Aí pelo sistema solar O plano É da lua A gente ir pra Marte depois Então essa que é a ideia Mas dá pra construir Desculpa Dá pra construir lá Ou tem que levar até lá Pousar lá E de lá sair Então Por enquanto A gente tem que levar A gente tem que levar Mas a gente A gente não precisa levar O combustível O combustível É como se tiverem Colocado A estação De extração E Perfeito Exatamente A gente extrai lá Quebra O H2O O H2O O O2 A gente guarda O hidrogênio A gente transforma ele Em combustível Para os foguetes Então Só que isso aí Precisou de décadas Para o pessoal Descobrir isso E agora voltou Todo o interesse Para a lua Por conta disso Um dos fatores Então Esse ano Talvez Em maio Também Vai ter o lançamento Do foguete novo Da NASA Que é um foguetão gigante 110 metros de altura Que vai levar Uma cápsula E essa cápsula Vai dar uma volta Na lua E vai voltar Para a terra Ele vai soltar A cápsula Vai soltar A cápsula A cápsula Vai até a lua Vai dar uma volta E vai voltar Para a terra Vai ver o lado negro Então Ah vai Fotografar Tudo Só que sem ninguém Essa aí vai sem ninguém Só que vai esse ano Em algum momento Em maio Deve ir E ela vai fazer Essa volta Pela órbita gravitacional Da lua Ou ela é dirigida Para fazer isso Não Ela é dirigida Ela tem foguetes E tudo E tal É para testar Tudo isso Porque depois vai ter A dois Onde vão astronautas Dar uma volta E a três Finalmente Quando vai pousar Mas tudo começa esse ano Então isso aí é legal Para caramba Vai acontecer agora Está para acontecer Puta E a gente vai poder ver Porque aquela câmera Ao vivo de Marte Que eles botaram Já é demais Sim Está bem Adoro ficar olhando aqui Tipo Não acontece nada Mas eu sei Que eu estou vendo Sabe que está vendo Marte Estou vendo Marte Está sensacional E fora isso Tem um outro lançamento Muito importante Também Em agosto No Falcon Heavy Que é o maior foguetão Que a gente tem hoje Da SpaceX Que vai lançar Uma sonda Para explorar Um asteroide Que ele é todo metálico Chamado Psyche Então Esse ano Vai acontecer tudo isso Então fiquem ligados aí Que tem muita coisa Eu ouvi falar Que o Elon Musk Musk está fazendo Um foguete Uma sonda Minúscula Que iria Supostamente Até Marte Um negócio assim Micro Que vai lançar Para o espaço Em vez de botar Um negócio enorme Vai ser um negocinho Pequenininho É porque são as sondas Elas É tipo um chip Só que aí você abre Tipo uma vela Uma vela solar A radiação solar Ele empurrando Vai empurrando E é um negócio pequenininho Ele é pequeno Mas a vela é grande Uma pipa Só que a vela é leve Isso é uma pipa Só que a vela é leve Então isso aí dá para fazer Então eles estão pensando Que legal Muito legal Já anotei o Draco Royale Ali no vídeo Vou pedir para você Fazer aquele tramite Ah, do microfone Difícil E depois é voltar Você já sabe Está um pouco na cara dele Põe um pouquinho para o lado Aí, ó Fica na boca dele Ó Está falando no mic Ótimo Boa noite, Rafael Boa noite, Sérgio Bom, eu queria Perguntar para o Sérgio E para vocês dois Na verdade Debaterem Sobre essa guerra Que a gente está vivendo agora Já falou Então a gente já pode Chamar ela de uma Terceira guerra mundial E se você já acredita Na possibilidade De ela se tornar Uma guerra nuclear Aquele Draco Royale Guerra dos Anjos Ele só deu um fechamento Aqui a Draco Royale E ele falou alguma coisa Que eu não entendi Não, mas acho que Nós já falamos isso aí, né Então é Coloquei pelo protocolo Tem esse Tem esse problema todo, né Agora transformar em guerra mundial Cara, é complicado, né Espero que não, tá Não mesmo E como eu falei, né Tem esse meio que acordo aí Então um país tem Muita arma nuclear O outro tem muita também Os caras sabem, né, cara Que vai mandar um negócio gigante Então eu acho que não Mas não sabemos Mas vai atrapalhar outras coisas Vai Vai atrapalhar muita coisa Viu, Draco Aproveitando, né O Draco Royale No episódio passado Ele falou de uma música Que ele chama Guerra dos Anjos Que ele escreveu Eu não encontrei Então bota de novo o link E eu Tanto pras pessoas Poderem assistir Como eu mesmo assisti Valeu, Draco Vamos lá Próxima Aqui tá o Brunão Souza Grande Brunão Brunão é o cara Que faz o cortes Do Ciência Sem Fim Ah, é? É do canal de cortes Do Ciência Sem Fim Salve, Brunão Ele falou aqui Salve, salve Rafa e equipe Vocês estão achando difícil Manter o diálogo Com tanto assunto Que tem pra falar com o Sérgio Tenta fazer os cortes Desse cara Tá aí, ó Você fica perdidinho Posso imaginar Você tá demais Equipe nota mil Mas Sérgio, pergunta polêmica Qual o melhor álbum do Angra Pra você E por que é o Rebirth? Abraço E por que é o Rebirth? Que coisa também Pô, tem que perguntar pra ele Ele que fez os álbuns A minha visão é diferente Cara, eu gosto Nossa Cara, eu sou Nossa, eu nem sei, cara Eu gosto muito do 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 Lisbon lá, né Ah, o Fireworks Fireworks Ah, que legal Eu acho demais o Fireworks Eu acho demais o Rebirth Eu acho demais também Esse último agora Que vocês gravaram Fazendo esses shows aqui Omni O Omni Cara, que sensacional Que legal Que lá é demais Esse álbum é muito bom É muito bom É muito bom mesmo Cara, eu gosto de Cara, assim, não tem, cara Pô, tem, cara Carry On É Rich Horizons Rich Horizons Cara, aquela música É sensacional, cara É sensacional É Do Rebirth A própria Rebirth É legal Ah Qual que é aquela do Putz, esqueci o nome Vana Não tem muita música, cara Tem muito álbum Vana Qual que é o que você mais Não É Tudo é filho, né, cara É Tudo é filho, né Assim, eu posso dizer Três Que Que eu realmente Me orgulho muito Que é o próprio Holy Land Holy Land Temple of Shadows E o Omni Eu me orgulho muito Do Omni É uma alegria O Omni ficou muito demais Eu realmente Me toca de uma maneira Diferente, né Quando eu escuto Também Entendi Acho muito atual Bem mais atual Ah, sim Me sinto muito mais maduro Ali, né Tem Essa é a minha visão, né E eu ouço o álbum Desde a sua concepção Então é diferente Do cara que está Ouvindo ele pronto Mas eu lembro também Do álbum No seu processo Então os álbuns Eles inevitavelmente Me trazem memórias E essas memórias Elas misturam Na minha opinião Ah, sim E curioso É que as memórias Desses três São três álbuns icônicos, né E E esses três são Nova Era, cara Que ela Tá doido Aquilo lá É um De vez em quando Eu De vez em quando Quase todo dia Eu ouço a Nova Era Porque é sensacional, cara Verdade Uma benção E com o Anga Eu tenho umas histórias Muito interessantes, cara Eu morei no Rio Muitos anos, né Uma vez que sou eu tocar No Circo Voador Sim Tocamos algumas vezes lá Tocaram algumas vezes Eu morava do ladinho Eu morava na Gomes Freire É, perto dos Arcos da Lapa Pertinho dos Arcos da Lapa E Eu adoro subir a rua Da Gafieira Das Gafieiras Sim E no Rio, cara É engraçado assim Que o metal não é tão Igual São Paulo, né Tem lá Tem os Sim Tem vários nichos lá É, tem vários nichos Mas eu Tinha uma menina Que trabalhava comigo Ela era meio Meio não Ela era minha estagiária E ela era apaixonada no Angra Ela não só era apaixonada no Angra Como ela cantou com você É mesmo Num show lá no No Circo Voador No Circo Voador É mesmo É, cantou com você E a Late Redemption Ah, cara Me lembro Vocês chamaram ela Eu fui com ela nesse show Vocês chamaram ela no palco Ela sentou ali Cantou com você Ela não cantou Ela ficou sentada Ela só ficou sentada Isso Aí depois eu falei Por que você não cantou Porque ela cantava, cara Eu falei Por que você não cantou Ela falou Foi alguma coisa assim De uma carta, não sei Foi Que era impedido Que ela tinha, né Exatamente Porque ela era muito fã, cara Ah, que legal E na empresa que eu trabalhava Só nós dois, né Que gostavam de Angra pra caramba Então a gente ficava conversando E quando foi ter o show lá Nós fomos E ela Falou E ela falou Ah, não Mandei a carta Eu quero ir e tal Ela subiu Eu falei Por que você não cantou lá Falei Ah, fiquei meio Mas ela ficou sentadinha Ficou sentada Olhando a gente Exatamente Se eu soubesse que cantava Ela cantava Ela cantava, cara Ela cantava bem pra caramba Na verdade Olha só, que legal, cara E aí Mensagens C.M.T.E Acredito que seja Camila M.T.E, né Mandou aqui Que ela falou Boa noite a todos Acho que no último programa Ela pagou Pra fazer o Leilão de músicas Ela tinha colocado Monster in her eyes Ok Do Angra Ela falou Como hoje é aniversário Da excelentíssima Vanessa Saad Tá pago pra tocar Uma música pra ela Ou que te lembre dela Tanto faz Viva o amor Viva a vida Carry on Cara Obviamente as músicas Que me lembram a Vanessa Tem nada a ver com o Angra Porque Não só ela Não curte Não é a onda dela Mas qual que ela mais gosta Do Angra? Acho que Rebirth Do Angra Rebirth Provavelmente Acho que tá próxima Das coisas que ela curte Que não é tão pesado Entendi Entendeu? O que a gente curte junto Eu gosto muito de MPB Aí A gente curte Djavan Juntos Samba Alcione Um pouco de axé Também Ivete Sangalo Sabia que eu aprendi Uma coreografia Da Ivete Sangalo? Eu vi Eu vi sua coreografia Ah você viu? Ficou muito boa Ah obrigado Você gostou do modelito também? Gostei Perfeito Namastê Então Mas Posso ir no seu programa também Conversar com você? Cara O que que é isso? Como sim pode? Não é porque Tá te convidando sério Não Já falando Vai sim Vai sim Ah pra gente continuar esse papo Tá tão legal Não vai ser demais Vai ser demais sim E A gente pode continuar Todas essas Essas reflexões Claro É super importante Isso mesmo Vamos lá Temos mensagem? Não De mensagem foi Era isso Bom cara Então vamos ficando por aqui É Hoje Isso daí Não vou tocar música Ah eu tenho que tocar música Toca música Finaliza junto com o Sérgio Você pode Tocar no final? É finaliza com a música Quando eu começar a errar Você começa a puxar Eu muto e eu acabo a live Você puxa a vinheta Que não existe vinheta A gente já tá trabalhando Juntei um tempo A gente já Só no olhar aqui Eu já muto E mando embora a live Tudo certo Bom então vou agradecer Cara muito obrigado Eu que agradeço demais Um prazerzão Me convidei mesmo Pra ir no seu programa Porque eu tô Vai lá que vai ser Sensacional Cara Imagina ter o Rafael E pra você Tá fazendo essa Essa coisa de comunicador Uma coisa meio Meu Carl Sagan De levar o conhecimento Para as pessoas Cara Falando nisso Eu era fã de Cosmos Quando eu era criança Fãzaço Não perdia um E você também Acompanhou Passava na Globo Isso que é sensacional Na década de 80 Cosmos passava na Globo Galera Passava sábado de manhã Sábado de manhã Sábado de manhã Na Globo Tinha reprise Depois passou na Cultura Uma reprise também Sim Cara assim Não tem nem o que falar O Carl Sagan É um cara sensacional Um grande pesquisador Um grande divulgador Científico Eu acho que todo Esse trabalho Que a gente tenta fazer Divulgar ciência E tal É muito inspirado No trabalho dele Tentar Porque o que que é São coisas Muito complicadas Só que o lance É que a gente quer Que isso chegue No maior número De pessoas possível Então é tentar Simplificar Tentar deixar aquilo De uma maneira curiosa Divertida Para as pessoas Poderem abraçar aquilo Então é O Carl Sagan Fez isso De maneira sensacional E a gente tenta Seguir a trilha Que ele deixou Né cara Que realmente é Um cara assim Para sempre O Neil degrasse É aluno dele Ah sim Foi aluno dele É um comunicador É e ele gravou Os outros dois Cosmos Verdade Ele fez as duas Junto com a esposa Junto com a Issa Isso que legal Ela produziu Sei lá É isso mesmo Deve ser dona da marca Não sei Mas é Pô Carl Sagan Não tem nem o que falar Cara é ídolo Máximo Assim é Que legal É particular Bom e você É o nosso Carl Sagan Não Só nada Com certeza Eu acompanho demais O conteúdo do Sérgio E é isso aí mesmo Eu acho que Tem um outro Carl Sagan No Brasil também O Marcelo Geiser A grande Marcelo Não é Também comunica Acho que Para nós leigos Né Tá sempre Também tem um canal Acho Mas Tá sempre comunicando De uma maneira Que a gente entenda A gente tem curso junto Entendeu É O Glazer O Glazer é sensacional Ele fez É um cara que escreveu Centenas de colunas Em jornal Ele tinha Ele chegou a ter um quadro Fantástico Olha que coisa Fantástica Ele tinha um quadro Fantástico Falando de astronomia E tudo E ele tem Essa visão filosófica Ele tem essa visão Da fé também Ah que legal Que é bem interessante Entendeu Eu estou para levar ele Lá no É porque ele não mora Mais no Brasil Ele mora nos Estados Unidos Hoje Dá aula lá e tudo Mas quando ele vier Você vai levar Eu vou levar Vamos trazer ele aqui também Vamos fazer um tour Com ele pelos podcasts Ele curte música? Ah curte Cara ele é muito Ele é muito legal Porque ele Ele curte Aquela ultramaratona Ele é ultramaratonista Caramba Então ele passa Boa parte do tempo É daquela maratona Que passa por montanhas Montanhas Exatamente Areia Areia Tudo 200 quilômetros Não sei o que Eu tenho um amigo Que é ultramaratonista Brasileiro E ele falou Que tem um colega dele Que morreu do coração No meio do negócio Ah então Acontece isso Tipo o corpo não aguentou Não aguenta Os caras vão ao limite Ali eles vão ao limite mesmo Muito loucura E o Glazer faz isso Um salve Grande Marcelo Glazer Gosto muito dele Eu adoraria conhecê-lo também Quando ele for lá no seu programa Você me chama? Vamos Não Quando ele vier pro Brasil Eu não preciso falar Eu prometo Vou ficar olhando só Quando ele vier pro Brasil Eu já falei pra ele Quando ele vier no Brasil Eu vou pegar ele Nós vamos fazer um tour por aí Porque vale a pena Um papo com ele vale a pena demais E como ele é um cara Que é comunicador Um cara que sabe Falar É carismático É legal ele Quando vier pro Brasil Dar uma passeada Em geral É assim Vai fazer sim Que legal Então tá bom Então a Vanessinha Já tô Encerrando E vou tocar aqui Pra você uma música Aí toca a música Ela fica feliz Não toca não Vem embora logo Eu acho que ela é mais dessa onda Precisa não Vem logo Eu sou capaz de apostar Eu também Ah tá Ah não Vou estragar a música Vou botar o chocalho no meu tênis Esse daqui Eu gosto mesmo Só que esses garços soltos Chugo elástico De tanto eu fazer isso Então não tá mais segurando Mas não tem problema Essa é uma música do Djavan Que ela gosta Essa é uma música do Jazz É uma música do Djavan Você pode usar É uma situação do jogo É uma música do기�нулógraf similar É uma música do jury O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder Tanto as até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que dá Nem sabe a força que tem É teu e demais Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limite Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo Te amar sem limite Viver uma grande história Aqui ou em qualquer lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor, eu juro Se é teu e demais Ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limite Viver uma grande história Valeu, Vanessinha, linda Feliz 45 Te amo, já tô chegando Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto